Eu vou passar aqui de imediato para o Mário Mantovani fazer suas considerações aqui na mesa para depois o Romildo trabalhar como nosso relator. Mário. Ah, agora sim. Então vamos lá. Pessoal, eu acho que aqui a gente tem uma questão que, para analisar, quando a gente colocou a história dos planos municipais da Mata Atlântica, foi a mesma coisa de estar, como o João falou aqui, o João Ricardo, que eu conheço, não são 14 só deles, Silmara, são 15 com as minhas também. Então, nós temos problemas seríssimos. E quando a gente escolheu trabalhar a questão da implementação da lei, é por não ver nenhuma reação com relação à lei. No ano passado, a Secretaria de Mata Atlântica do Ministério foi fechada. Então, não é possível a gente ver isso. E a gente tem uma preocupação muito grande. Quando esse governo faliu, do ponto de vista ambiental, e o Ministério foi arrastado junto, dentro do Código Florestal, por exemplo, com o APP de 5 metros, com escadinha, com tudo, para a gente foi um caos. Porque, se não tivermos a lei da Mata Atlântica, não temos o antídoto para responder a esse desastre que foi marcado por essa gestão ambiental. Então, do ponto de vista das organizações não governamentais, nós estamos buscando reações com a sociedade civil. Não dá mais para confiar na estrutura de governo que tem hoje para o meio ambiente. E aí, sim, volta aquilo que me fez trabalhar com a NAMA, criar a NAMA em 86, articular a NAMA lá no Paraná, Renato, com o pai do prefeito hoje, com o Elias Abrão, com todo mundo, que era o seguinte, naquele momento também, o Ministério do Meio Ambiente estava entrando num desastre. Por sorte, o Zequinha resgata isso naquele momento. Mas nós tivemos um grande desastre. E aí, sim, com desobediência civil, criando os consórcios de bacias intermunicipais, consórcios de meio ambiente, viemos aqui. Mas o que interessa, nós, na SOS, lançamos essa manifestação de tentar trazer a lei da Mata Atlântica, já que é o nosso objeto de organização. O Atlas, que foi lançado hoje de manhã, com acesso muito mais fácil agora. Acho que quem viu de manhã a apresentação do Atlas vai ter uma facilidade maior. E nós estamos trazendo o máximo de informações possíveis, inclusive com o curso, por exemplo. esse ano, nós tivemos 4.800 pessoas inscritas no curso online. E 900 fizeram agora. E uma coisa impressionante, a qualidade desses técnicos que estão se inscrevendo. É impressionante a qualidade. Tudo com nível superior, gente com já pós-graduação, a gente acha que vai fazer uma diferença muito grande. E eu estou falando isso porque a gente viu na mesa anterior a questão de orçamento. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento do Ministério, que foi apresentado aqui, na Comissão de Meio Ambiente, não paga sequer pessoal. E de onde vai vir dinheiro? Nós fizemos emendas parlamentares. A SOS fez uma proposta de 20 milhões para o Ministério de Emenda Parlamentar para tentar implementar os planos municipais de Mata Atlântica. Quando a gente fala falência, é falência total. Nós vamos ter que pensar situações. Eu, por exemplo, me animo quando vejo o orçamento da Prefeitura de Campinas, de cidades pequenas ou até cidades médias. A gente teve agora com os municípios do Valdo do Itajaí, pequenos municípios, mas já com uma reação de meio ambiente local, que são muito interessantes. Se somarmos a pesquisa que vai falar agora a Érica na minha sequência, nos 300 municípios que nós levantamos, nós levantamos uma área maior de unidade de conservação com as unidades municipais do que o que existe hoje nas federais e estaduais juntas na Mata Atlântica. Então, os municípios têm uma demanda muito importante. E aqui eu queria mostrar como a gente faz. A nossa meta o ano era trabalhar 300 municípios, os 340 municípios, 10% do total de municípios da Mata Atlântica para ter uma amostragem boa. Conseguimos manter esse número. E para 2016, eu agora não consigo mudar essa porra aqui. Você pode me ajudar aí? Porque acho que pifou essa pistola aqui. Aqui, à distância, à distância. Então, gente, quando a gente fez isso, para esse ano, nós pensamos uma outra estratégia. A mesma pesquisa que o Rogério apresentou, e eu já vou falando das metas de 2016, nós vamos fazer com a sociedade civil, porque é ano eleitoral, para fugir um pouco de ter o secretário na reta e o prefeito. Nós vamos fazer com os conselhos de meio ambiente essa pesquisa. E a nossa meta é, para esse ano, Rogério, já temos o recurso garantido, para 600 municípios a gente ter um nível de informação para ver como é que o cidadão entende a questão ambiental nos seus municípios. Eu gostaria de contar com toda a diretoria da NAMA aqui presente, para que a gente fizesse essa pesquisa. A ideia é, pelo menos, a gente ter aí um número por estado de municípios, onde os cidadãos, os conselhos de meio ambiente, que promovam isso, aqui a gente tem presidente como conselho de meio ambiente, que o Condema local leve essa pesquisa para a sociedade, para a gente escolher oito temas que são os mais importantes do ponto de vista ambiental, para a gente ver como é que isso reage. A ideia nossa, de estratégia, era trabalhar de uma forma muito interessante. Por exemplo, esse caso aqui, nós queríamos saber onde está o fundo da Mata Atlântica, aprovado por lei, aprovado em todos os lugares. A resposta que o Ministério do Meio Ambiente nos deu essa semana, Silmar, é de mandar, é de chorar, eu pedi para devolver. Nós não vamos aceitar essa resposta pela frente parlamentar. O Ministério simplesmente rifou a Mata Atlântica. Nós não temos um fundo estabelecido que é constitucional, que está previsto, e tem lá o fundo Amazônia. Nós temos mecanismos muito mais interessantes de captar a Mata Atlântica. A resposta que foi dada para nós sobre o que nós vamos ter com relação ao fundo Mata Atlântica, que seriam os recursos para aqueles municípios que têm os planos municipais, é uma vergonha. Não dá para trabalhar. Se nós não tivermos essa resposta agora, nós vamos ter que acionar de todas as outras formas, juridicamente, como a gente fez no Código Florestal, levando a ação de constitucionalidade, as três que estão rodando, e espero que venham muito outras ações de inconstitucionalidade. E a resposta, por exemplo, que a gente teve agora, a Frente Parlamentar Ambientalista está reunida em Campo Grande hoje, fazendo avaliação para a COP para fechar todos os 17 estados que nós geramos material da COP. Hoje, os técnicos no Mato Grosso, que são pouquíssimas propriedades, Mato Grosso do Sul, informaram que menos de 27% das propriedades têm o Cadastro Ambiental Rural. Das propriedades, não estou falando em número, de hectares. Aí muda a história, porque o que nós vimos nesse Código Florestal, com essa ministra da Agricultura que está aí hoje, nós nunca vamos ver tamanha concentração de terra como está agora, patrocinada pelo governo. Uma vergonha que não é possível no século XXI a gente estar vendo isso. Então, nós temos aqui uma atuação em nível federal, que a gente pensou, nas estaduais tem sido muito interessante, a SOS fez o convênio com os 17 secretários, inclusive, onde nós tínhamos muita dificuldade, com o Macambira, no Piauí, na gestão passada, que negava que ali tivesse Mata Atlântica e dizia que a SOS queria colocar Mata Atlântica lá, não era SOS, é o mapa do IBGE, mas nós conseguimos assinar os termos de cooperação e o mais importante, a ação com o Ministério Público. Depois, também, com os municípios que a gente está fazendo a pesquisa de percepção e uma ideia muito legal que surgiu agora de trabalhar com arranjos produtivos. A semana que vem vamos estar em Telema com o Borba, com 13 municípios que trabalham com madeira, tivemos com Itaipu, com todos os municípios do entorno, estamos trabalhando com os municípios da Cabruca, em Leos, tem trabalho de grupos com aquelas regiões que têm economia baseada nisso. Então, essa foi uma das estratégias que a gente usou e vai continuar usando. Agora, mais de perto, não muda por nenhuma, vamos lá, mais uma, me ajuda aí. Essa é a história que a gente fez de trabalhar, fizemos uma metodologia que está toda acessível no site, usamos um pouco do município verde-azul, das histórias que já tínhamos com municípios e fizemos uma proposta metodológica mais simplificada para os municípios pequenos. Vamos lá, próximo. Usando a experiência do Rio de Janeiro que foi feito com o único estado que o MINK conseguiu tirar o dinheiro do Ike Batista e colocar de prato fazendo os planos municipais lá. Aí são modelos de elaboração, próximo, para ser bem rápido, antes de chamar uma forma que a gente controla, próximo, vamos lá. E a gente está fazendo reuniões e indicando técnicos também nos estados para fazer esse trabalho com a gente. Próximo, bem rapidinho, um pouco disso como a gente vem trabalhando com caracterização ambiental, valorizando demais os conselhos de meio ambiente, próximo, vamos lá, próximo. Depois, isso tudo está acessível para vocês no site, próximo, no site pmma.org.br, www.pmma.etc.br, depois você pode achar. Aí nós pegamos algumas coisas com os grupos de monitoramento de água, esse ano nós conseguimos o recurso, nós conseguimos o recurso com a IP, aquele que vende produtos de limpeza, você vai ver a bandeira da SOS em qualquer produto do IP, nós estamos identificando os municípios para receber os kits de análise de água. Nós queremos ampliar aquela pesquisa de mais de 300 municípios que a gente faz kits de análise de água para muitos mais municípios no Brasil. Estamos trabalhando com essa história dos TCRAs, plantando com os TCRAs e criação de unidades de conservação que eu vou pedir a Erika para vir aqui na frente já para começar a falar sobre isso. O próximo, vamos lá, o Atlas a gente já apresentou hoje, eu já falei para vocês, próximo, nós estamos colocando o máximo de informação possível, a parceria com o ICLE, que essa aqui eu fiz para a Palizejo, Sara, isso aqui é só para puxar saco de você, eu coloquei a história da nossa parceria com o ICLE, com essa questão das estratégias de biodiversidade, as metas de Aixi, que a gente vai somar junto nos PMMAs do ano que vem. Próximo, como é que a gente faz a pesquisa, os oito temas que nós estamos trabalhando na pesquisa que o ano que vem vai ser feita diretamente com os 600 municípios que a SOS vai apoiar, mas também podemos ampliar esse universo e se tivermos a pesquisa é melhor. Nós usamos a pesquisa do IBGE, aquela que foi o ponto de partida, Rogério, para a nossa pesquisa de agora, que está muito defasada, mas que a gente pretende dar uma avaliação. Próximo, E aí, os próximos passos que eu estou falando para vocês, próximo, e a gente está fazendo aí uma metodologia com o IBOP, essa pesquisa que nós vamos fazer nesse ano eleitoral com os eleitores, o IBOP está dando suporte com o Instituto Paulo Montenegro, e a gente já está também colocando aí todas as publicações, inclusive uma de conselhos municipais de meio ambiente, que a gente atualizou para que os conselhos tenham uma atuação mais efetiva nesse ano. próximo, e aí a gente está fazendo as experiências de planos em vários lugares, em vários pontos do Brasil, próximo, e aí a gente tem os contatos para quem quiser falar com a gente no programa municipal de Mata Atlântica. Érica, por favor, vê a outra apresentação da Érica para falar das unidades de conservação municipal, vê se acha o ponto lá, Érica, ele te ajuda. Então, gente, a SOS Mata Atlântica com essa história do plano se junta e assinamos hoje de manhã o termo de cooperação exatamente para buscar esse antídoto a essa desmonte da legislação ambiental brasileira e aí, Silmario, eu queria dizer uma coisa que fique gravado e por toda a eternidade está a Nama gravando, está a Casa gravando. Só não pifou a estrutura ambiental brasileira por causa dos técnicos, por pessoas igual a Silmara, por várias outras pessoas que existem. Fora isso, nós já teríamos visto o naufrágio do meio ambiente pela primeira vez na história do Brasil, não da Mata Atlântica. Uma vergonha o que está acontecendo do ponto de vista ambiental. Eu que estou, trabalhei desde o Cisnama e quando a ministra fala que começou, eu também comecei na mesma época, talvez até antes, participei de todos os movimentos ambientalistas, estou dentro dessa casa, há mais de 20 anos, eu não lembro de nenhum momento tão ruim do ponto de vista ambiental. A representação do ministério aqui é zero dentro da casa. Nada, zero. Não temos mais o assistente legislativo do ICMBio, não temos do IBAMA, do ministério é muito ruim, foi rompido. Nós hoje estamos fazendo um trabalho de resistência aqui graças à frente parlamentar ambientalista, senão teriam rasgado tudo. Há uma ordem para acabar com o meio ambiente. Toda semana tem uma demanda para acabar com proteção de entorno de reservatório, para acabar com, hoje, duas, para acabar com as resoluções CONAMA, aprovado na Comissão de Agricultura, tirando a competência para a questão de APPs, de todas as regulamentações do CONAMA. Depois, vocês precisam de ver, foi aprovado hoje, aqui dentro, nenhuma reação de governo, e aqui eu não estou falando só do meio ambiente, de governo, foi desmontado o governo aqui dentro. É uma vergonha o que a gente está vendo. Hoje, a gente conseguiu ali aprovar na Comissão de Meio Ambiente para que a gente fizesse essa auditoria independente, vamos dizer assim, com relação a essa catástrofe ambiental, mas hoje, tem aqui proposições que iam para ser aprovadas hoje, retirando a competência com unidades de conservação, APPs, fazendo para 5 metros, nós destruímos na semana passada o colato aqui dentro, com um voto, um voto de diferença que pegamos o cara, o Molon, passando aqui no corredor. Nunca tivemos um momento tão ruim para o meio ambiente. A ideia de vir para cá hoje, era para ver se nós, como municípios, porque aqui os deputados o ano que vem vai estar todo mundo puxando o saco nos municípios para garantir seus votos e já se preparando para a eleição daqui a dois anos, porque anteciparam-se as eleições no Brasil esse ano. Então, nós vamos trazer a ANAMA para cá, nessa parceria com a Frente Parlamentar, para dar o peso que a gente não consegue ter do meio ambiente como governo aqui dentro. É um momento histórico para os municípios. Só nós, hoje, temos a capacidade dentro dessa casa de fazer mudar essa estratégia que está acontecendo com o município. E eu passo a minha palavra para a Erika e daqui a pouco eu antecipo. Erika, ela vai contar um novo programa da SOS que vai trazer um fundo para os municípios acessarem. Obrigada, Mário. Boa tarde a todos, boa tarde a todos da mesa. Eu vou ser bastante breve porque eu estou dividindo o tempo com o Mário. Eu me chamo Erika Guimarães, sou coordenadora de áreas protegidas da Fundação SOS Mata Atlântica e vou falar um pouco sobre o programa que a gente está lançando. Na verdade, é um programa novo que o edital vai ser lançado em breve, mas eu estou trazendo essa novidade em primeira mão porque a ANAMA é um parceiro extremamente estratégico para o sucesso desse programa e também porque esse programa de uma certa maneira responde alguns anseios que foram colocados aqui em relação àquela pesquisa que foi feita nos municípios. Então, acho que é um momento muito feliz para a gente de poder trazer de alguma maneira parte das respostas que são necessárias para melhorar a gestão ambiental nos municípios. O plano municipal de Mata Atlântica como o Mário diz e tem dito em todos os lugares onde ele está é um imperativo hoje para a agenda da SOS e também a gente não gostaria de perder toda a mobilização que vem sendo feita com os agentes na esfera local. Então, esse programa de UCI municipal é também de uma certa forma um caminho para apoiar os municípios na implementação dos seus planos porque eles fazem uma mobilização para planejar quais são as áreas estratégicas para a restauração para a conservação quais são os recursos e etc. Todos os ativos necessários. Então, eu acho que apoiar a criação de áreas protegidas nos municípios é uma resposta é uma maneira de apoiar a implementação dos planos também de uma certa forma. Seguinte, por favor. Bom, por que unidades de conservação? Eu acho que eu não preciso falar aqui sobre a importância das unidades de conservação para essa audiência mas a SOS Mata Atlântica já trabalha com unidades de conservação desde a sua criação há 30 anos a gente vem trabalhando com isso a gente trabalha muito com as unidades federais e estaduais criando fundos de apoio e implementação dessas unidades porque entende que unidades de conservação é uma estratégia central super importante para apoiar para a conservação da biodiversidade mas não só para o fornecimento de serviços ecossistêmicos serviços ambientais que são essenciais para a vida na cidade e no campo então é uma estratégia que já foi testada e aprovada extremamente importante por isso a gente vem trabalhando com apoio a essas unidades e também porque mais do que instrumentos de conservação da natureza elas são vitais para responder alguns dos desafios muito importantes imperativos do nosso tempo da nossa sociedade que é a segurança alimentar que é o provimento de água que é a oferta de saúde bem-estar e que é a redução no risco dos desastres ambientais que já foi um assunto que foi extremamente falado aqui hoje então proteger áreas dentro dos territórios assegura melhor qualidade de vida para os cidadãos e assegura também resiliência da cidade cidades sustentáveis um dos pilares da cidade sustentável são as suas áreas protegidas e as áreas protegidas também oferecem resiliência para as cidades e é muito importante a gente lidar com isso também seguinte pode pular bom e por que eu ser municipal porque a gente já como eu falei trabalha com as unidades das outras esferas mas a gente tinha uma inquietude quando a gente começou a trabalhar com os planos municipais essa pergunta começou a emergir como é que os municípios estão se organizando em relação a isso e como é que os municípios estão trabalhando em relação a proteção dos seus territórios quando a gente foi checar os dados do cadastro nacional de unidades de conservação que é mantido pelo ministério do meio ambiente a gente teve uma surpresa enorme porque no cadastro existem menos de 200 unidades de conservação municipais entre as mais de 2 mil existentes no Brasil então menos de 10% das unidades que estão hoje no cadastro são municipais e a gente percebeu que havia aí uma lacuna então a gente foi tentar investigar como era esse cenário para a Mata Atlântica fizemos um levantamento na primeira etapa do levantamento a gente conseguiu chegar a 10% mais ou menos 10% dos municípios existentes na Mata Atlântica e os dados são surpreendentes a gente conseguiu identificar até agora 730 unidades de conservação criada pelos municípios da Mata Atlântica que protegem não só a Mata Atlântica como também os ecossistemas associados os ecossistemas costeiros e essas áreas adicionam uma proteção de cerca de 2,3 milhões de hectares protegidos na Mata Atlântica então é um dado muito relevante que está completamente invisível hoje no sistema esse dado essa informação não faz parte das análises do planejamento do desenho das políticas públicas do desenho do financiamento e essas áreas tem uma importância central estratégica elas não podem estar invisíveis como elas estão hoje no sistema em termos de área essas áreas adicionam 15% em relação já protegida no bioma em termos de número de espécie de unidades perdão elas representam uma crescente de 70% no total de unidades de conservação no bioma isso porque a gente só conseguiu investigar 10% dos municípios a gente segue com essa pesquisa quantitativa e agora na segunda etapa qualitativa também porque a gente descobriu que os municípios tem inovado bastante ao criar unidades de conservação consórcios unidades interterritoriais entre dois municípios enfim várias estratégias muito interessantes estão sendo concebidas e a gente quer divulgar isso quer jogar uma luz porque isso pode promover uma troca interessante de experiência entre municípios seguinte por favor bom dentro da motivação dos municípios é a proteção dos recursos hídricos para abastecimento humano proteção de remanescentes florestais e de espécies ameaçadas a oferta de áreas de recriação e lazer para a população local a presença de uma área protegida melhora a qualidade de vida melhora a saúde é um instrumento super importante também para a população local os municípios reconhecem isso e em menor frequência mas apareceu também a oportunidade de oferecer áreas para atividades educacionais para a qualidade de vida das populações e para proteger também o patrimônio histórico e cultural as categorias mais bem representadas dá mais um clique por favor mais um clique dentre os sistemas as unidades que tem sido criadas pelos municípios são Parque Natural e APA importante falar que a maior parte dessas áreas desses 2,3 milhões de hectares estão protegidos por APA e uma parte pequena por unidade de proteção integral mas ainda assim é uma contribuição significativa que não pode ser desprezada porque é também um instrumento de ordenamento territorial importante e aí a partir desses dados que a gente levantou e com essa informação em mãos a gente desenhou um edital para apoiar também a implementação e a consolidação dos planos municipais de Mata Atlântica porque um critério que a gente vai usar para apoiar municípios são os municípios que já têm seus planos ou que estão em processo de elaboração até como reconhecimento para aqueles municípios que saíram à frente e fizeram os seus PMMAs e também o edital é uma maneira de continuar mapeando esse cenário então a gente vai receber projetos por meio de carta, consulta e quando um município submete o seu projeto a gente vai conhecer melhor esse cenário incrementar essa informação e a gente está pensando numa maneira de disponibilizar esses dados ainda em criar uma plataforma para tornar esses dados públicos porque eles são essenciais inclusive para o conjunto das análises que a ANAMA tem feito também e como uma resposta ao que os municípios têm praticado e a gente pensou inicialmente em quatro linhas de apoio vamos apoiar a criação de RPPNs municipais apenas para os municípios que têm legislação municipal que são muito poucos mas é uma maneira de provocar os municípios também em relação a essa necessidade essa possibilidade vamos apoiar a criação de unidades de conservação públicas vamos apoiar a administração de unidades que é uma modalidade que a gente já pratica com unidades na esfera federal oferecer um recurso que é pequeno mas é um recurso que ajuda no dia a dia da administração da unidade para combustível pneu, carro consertar uma impressora promover uma reunião enfim um recurso que é pequeno mas que pode alavancar um recurso melhor e que impede que a gestão da unidade fique paralisada por falta de um orçamento pequeno e apoia a implementação que daí são projetos maiores como plano de manejo criação do conselho atividades de uso sustentável para as unidades em que esse tipo de atividade é previsto projetos de uso público pesquisa educação ambiental enfim que são projetos que podem ser desenvolvidos pelo município ou por uma instituição parceira também então essas são as quatro linhas de apoio que estão previstas o seguinte o edital deve ser anunciado na próxima semana o recurso por projeto não é um recurso muito grande mas seguramente é um recurso que pode fazer a diferença porque a gente já experimentou esse mecanismo para as unidades em outras esferas então para municípios pequenos que tem menos capacidade muitas vezes de captar recursos mais dificuldade enfim eu acho que pode pode mudar o cenário de alguma maneira né os recursos serão advindos desse edital e a gente deve receber projetos até o começo de janeiro então nas próximas semanas a gente vai fazer o lançamento oficial a ANAM é um parceiro muito importante estratégico para ajudar a gente a mobilizar os municípios desse edital muitas outras ações podem derivar como por exemplo um programa de ajuda de formação de capacitação dos municípios para a criação e gestão das unidades de conservação que já foi ali identificada na pesquisa então é isso eu gostaria de apresentar isso para vocês em primeira mão em breve a gente vai divulgar e conto com o apoio de vocês também para mobilizar os municípios para o edital obrigada legal bom só para terminar então eu vou pedir a Erika depois para passar essa apresentação para o Rogério para já entrar no site da ANAMA para a gente ter isso disponível e também lembrar que os nossos parceiros da ANAMA a diretoria nós o ano que vem vamos fazer um trabalho muito grande com as emendas parlamentares a frente parlamentar vai pôr uma equipe disponível para trabalhar para os municípios com as emendas parlamentares eu acho que isso vai ajudar da mesma forma que esse ano o Zequinha Sarney SOS vários dos parlamentares colocaram recursos para o Ministério do Meio Ambiente o ano que vem a gente queria colocar para a ANAMA e para alguns dos municípios que também não pode acessar as emendas parlamentares porque estão hoje com problemas no CADIN muitos daqueles que nós conseguimos para a unidade de conservação aqui sequer puderam acessar essas emendas parlamentares então é isso aí obrigado Rogério pela oportunidade bom obrigado Mário vamos passar de imediato aqui ao nosso relator secretário adjunto da cidade de São Paulo secretário Romildo Campelo com as suas considerações depois a gente faz aqui entra para a parte de debates com as considerações da mesa e possíveis considerações aí da plenária Romil boa tarde a todos a todos eu vou tentar fazer uma relatoria síntese aqui para a gente otimizar o tempo e poder ter os debates eu primeiro diria que não à toa nós tivemos uma mistura dos dois debates dos dois temas não só pelas 28 citações recíprocas entre João Ricardo e Silmara 14 para cada um de modo absolutamente simétrico como nós começamos e terminamos falando de fundos tanto o fundo do Ministério do Meio Ambiente como o fundo particular aí gerido pela SOS Mata Atlântica e que traz aqui um detalhamento de uma experiência e de várias várias experiências que fazem contato que somam com o que está sendo trabalhado pensado para hoje e para o futuro quando se coloca os três questões fundamentais primeiro reconhecer a diferença entre os municípios e tentar na diferença entender as nossas semelhanças definindo as tipologias definindo aí a maneira ou a estratégia de que nós devemos buscar para conseguir identificar a semelhança e tentar identificar uma linha de ação seja pela o uso de ferramentas de planejamento zonamento ecológico próprio plano municipal de Mata Atlântica para que nós possamos identificar as nossas demandas e definir as nossas prioridades para que nós possamos efetivamente atuar e buscar os resultados e como terceiro ponto desse eixo as estratégias de assistência de educação à distância de apoio técnico jurídico ambiental faz muito eco e com o que o próprio Rogério colocou como a maneira que a NAMA se organiza nesse momento e vem na continuidade através da sua política de comunicação do seu site da sua pesquisa do seu inventário para compreender buscar entender exatamente no ponto número 1 e 2 que é identificar o perfil de cada município e suas demandas e suas prioridades e aí nós certamente divergimos na forma no entusiasmo na maneira que cada um de nós aborda e aí eu faço uma defesa do João Ricardo que eu conheço pela veemência de suas palavras mas que quer dizer que nós precisamos sistematizar e repensar o nosso SISNAMA e o papel de cada um de nós talvez não da forma como o Mário colocou mas acho que todos nós entendemos que nós estamos num momento de revisão de precisamos fundamentalmente repensar o sistema reestruturar o nosso sistema podemos divergir no diagnóstico do grau de saúde ou de doença do sistema ou de fraquecimento do sistema mas nós entendo que reconhecemos que nós temos que repensá-lo entender seus pontos fracos e seus pontos fortes para potencializar não só pensar a sua forma de estrutura de ação e de financiamento essa talvez seja uma síntese no sentido de que nós temos mais pontos em comum e a sinergia que podemos ter ao articularmos cada um de nós seja o município isoladamente seja os municípios conjuntamente com a NAMA o ministério e a sociedade civil aqui representada pela SOS Mata Atlântica me parece que a resposta a esse ao ajuste desse sistema está em estabelecer o papel de cada um estabelecer sistematicamente sistemicamente como que cada um desses atores podem convergir e trabalhar entre si que não há uma concorrência nos papéis há uma complementariedade nos papéis de cada um se nós entendermos e articularmos este arranjo institucional que nós compusemos ao longo desses anos e me parece aí eu me atrevo a dizer que nós temos aí me parece o que eu ouvi nos dois painéis uma vontade institucional que isso aconteça tanto pela NAMA pelos municípios e me parece que é isso que nós temos aqui uma vontade de fazer cada um no seu papel cada um com suas potencialidades e limitações das instituições onde está ou que representa mas que nós podemos sim construir uma nova versão do CISNAMA e uma nova versão da articulação institucional entre todos nós Bom, eu queria depois aí da síntese proposta pelo nosso relator abrir aqui a palavra inicialmente aos membros da mesa aqui para suas considerações sobre o que foi falado pelos demais após a sua fala enfim e depois a gente abre algumas intervenções para a gente poder fazer o fechamento pode ser assim doutora Silmara as questões que hora que nós temos agora que eu estou sem relógio 5h36 é, nós temos um horário bem avançado eu vou fazer eu acho que a gente passa as considerações finais e solicita para as pessoas que tiverem contribuições ou até mesmo perguntas que já vão encaminhando para a mesa e a gente se compromete aqui a quem foi endereçado que a gente faça uma resposta nós temos uma limitação aqui de tempo a gente não vai conseguir já terminou inclusive né já estamos puxando a minha minha orelha que vou passar para a doutora Silmara fazer as suas considerações finais é, bom eu tinha entendido que a gente ia ouvir as perguntas para já o final já fazer a gente tem perguntas porque de repente a gente já ouve e já responde fazendo as considerações nós temos perguntas escritos quem levanta a mão quem gostaria de se inscrever temos dois dois inscritos aqui Fábio Carlos Alexandre por enquanto três então temos três inscritos quatro não ah é réplica bom nós temos três inscritos aqui então três minutos para cada um a gente responde faz as considerações finais e fecha a mesa obrigado vamos começar pelo secretário de aparecida de Goiânia Fábio vice-presidente da Nama sim Silmara ela falou uma realidade que é a dificuldade de padronizar os municípios né o Brasil tem cinco mil setecentos e cinquenta municípios setenta e três por cento tem menos de vinte mil habitantes então não tem sequer plano diretor na cidade então não tem zoneamento é meio desorganizado só cento e poucos municípios tem acima só trinta e nove tem acima de quinhentos mil habitantes trezentos e quatro acima de cem mil então é muito diferente e o tamanho é mais diferente ainda né tem cidade tem três quilômetros quadrados tem oito mil pessoas morando lá Altamira tem cento e cinquenta milhões de metros de quilômetro e tem cento e poucas mil pessoas morando então assim devido a essa essa isso aí só a gente colocando população e tamanho do território sem falar em biomas e outras peculiaridades de cada uma qual seria assim efetivamente essa esse diferencial que nós poderíamos começar a pensar nessa diferenciação para dividir uma por uma ou um grupo o que o ministério poderia dar uma dica um norte para a gente começar a pensar porque a diferença é muito grande né vamos ouvir todos boa tarde a todos e a todas sejam bem vindos a câmara federal vamos dar sequência ao nosso seminário que trata de desafios para o fortalecimento dos órgãos gestores municipais de meio ambiente apoio técnico e financiamento a comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável presidida pelo deputado Atta Lira que me colocou na coordenação desse painel temático que vamos tratar agora sobre o financiamento dos órgãos dos órgãos gestores e das políticas públicas municipais de meio ambiente taxa de controle fiscalização ambiental e fundos municipais de meio ambiente meu nome é Rodrigo Martins eu sou o vice estou como vice presidente da comissão de meio ambiente e gostaria de convidar a senhora Ana Beatriz de Oliveira diretora do fundo nacional do meio ambiente do ministério do meio ambiente para compor a nossa mesa de honra ela que será uma das expositoras na tarde de hoje convido também o senhor João Ricardo Guimarães Caetano secretário de gestão ambiental de São Bernardo do Campos São Paulo que vai tratar da taxa de controle e fiscalização ambiental convido também o senhor Ricardo Moreira Casseta 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 conselheiro do fundo de recuperação manutenção e preservação de meio ambiente da secretaria do verde meio ambiente desenvolvimento sustentável de Campinas São Paulo e para relatar no final do nosso trabalho convido a senhora Germana Pires presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas Tocantins Informo que concederei a palavra aos palestrantes por até 20 minutos tendo em vista o nosso cronograma tem a previsão de reiniciarmos os trabalhos com outro painel a partir das 16 horas e eu peço a compreensão de todos os palestrantes para nós cumprirmos esse prazo de 20 minutos o cronômetro vai ficar posicionado a nossa direita os palestrantes podem ficar à vontade se quiser apresentar mais próximo podem ficar tranquilos e dando início ao nosso painel eu concedo a palavra a senhora Ana Beatriz de Oliveira para fazer o uso fazer o uso da palavra e nos fazer nos mostrar sua apresentação Ok Deputado Rodrigo em nome do Ministério agradeço o convite e também já aproveito para parabenizar esta casa pela brilhante iniciativa em promover uma discussão deste porte no intuito de trazer a agenda as dificuldades enfrentadas pelos municípios para a implementação para o financiamento das políticas municipais de meio ambiente e nós bem sabemos que o país é dividido em territórios municipais o país quem está na ponta são os municípios e eu trago aqui além da experiência da oportunidade de ter uma convivência de 11 anos no Fundo Nacional do Meio Ambiente também antes disso a possibilidade que tive de ser secretária municipal de meio ambiente por sete anos no município do interior de São Paulo município de Rio Claro e portanto posso dizer com bastante propriedade que é a vida real ou seja nós precisamos seguramente acolher a pauta das prefeituras na agenda de todas as agendas e agenda ambiental seguramente é uma delas para que se materializem as políticas para que elas realmente assumam robustez e nesse diapasão eu trago aqui um pouco da experiência do Fundo Nacional do Meio Ambiente nesta conduta ou seja na no compromisso de apoio aos municípios na construção dos seus instrumentos de gestão ambiental local e óbvio que essa pauta transita pelos avanços que foram acontecendo na política ambiental brasileira então os municípios foram sendo provocados a aderirem ações e políticas públicas e uma leitura sobre o seu território com bases mais sustentáveis foram sendo chamados a essa discussão e essa discussão foi se materializando principalmente no decorrer da vida dos fundos públicos federais na forma de fomento a programas e aí nós temos alguns agenda 21 programa de fortalecimento a gestão ambiental local dos municípios programa de fortalecimento a instrumentos de controle e de participação social como os conselhos municipais enfim nós temos aí um conjunto de agendas todas elas tangenciando a perspectiva de fortalecimento do município para que ele incorporasse do ponto de vista da sua estrutura além da missão mas da sua estrutura administrativa a agenda de sustentabilidade que lhe é solicitada então vou falar um pouquinho sobre essas experiências e também evidentemente sobre o fundo nacional como ator que ainda está posto e portanto é um ator a ser a ser alcançado pelos municípios também para solicitação de recursos certo? então tentei preparar em 20 minutos deputado e já também em seu nome agradeço aos outros representantes da mesa ok? eu faço posso? ok ok acho que esse aqui muito obrigada bom vamos lá então a proposta é fazer então essa relação não quero ficar de costas para os senhores vou ficar nessa ponta aqui é fazer a relação entre o fundo nacional do meio ambiente ou seja a sua missão seu desempenho e o financiamento das políticas públicas municipais tanto nessa perspectiva deixa eu ver se eu me dou bem aqui com a tecnologia ela é ótima quando funciona né cadê o colega da apertei não está funcionando a distância acho que daquele lado ali acho melhor isso então vamos lá seguindo um dos um dos pressupostos para o financiamento de qualquer política pública é saber qual é a política pública é saber quais os rumos né que estão sendo propostos para se alcançar dadas metas e metas estas dentro de um dado período e por que que eu estou começando com essa provocação ou seja a política municipal de meio ambiente ela é um pressuposto para obtenção dos financiamentos financiamento eu costumo dizer que o apoio financeiro ele é a última pergunta que o gestor vai fazer quanto custa primeiro ele tem que saber o que onde em quanto tempo onde se pretende chegar quanto custa certo então nós recebemos frequentemente o colega da ANAMA doutor Pedro Wilson sabe disso trabalhou bastante tempo conosco também no ministério que a angústia dos prefeitos em boa medida quando chegam nos fundos públicos federais eles vêm em busca de recursos óbvio e nos perguntam o que vocês tem para o município e aí eu devolvo a pergunta o que o senhor precisa nós temos que nos adequar à necessidade das localidades então a pergunta é o que o senhor precisa e aí quando nós vamos para as políticas de saúde educação moradia nós já temos uma arquitetura quando nós vamos para a política ambiental municipal ela ainda está em processo de formação o que é o município sustentável para você gestor quais são as variáveis que estão na sua expectativa e na expectativa da sua comunidade acerca de vida saudável dentro do seu município e aí são vários os capítulos essa resposta vai transitar pela lei de saneamento vai transitar pela lei de uso e ocupação do solo pelo zoneamento pela política de expansão urbana pela implementação dos postos de combustíveis vai transitar por vários assuntos dentro da vida urbana e não urbana pela água pelo abastecimento são vários os assuntos que vão transitar na vida da cidade e que fazem parte da agenda de que cidade se quer o que eu quero nos meus quatro anos para o meu município eu deixo o que portanto é pressuposto para chegar enquanto custa um exercício voltado a construção do seu plano seu plano municipal de meio ambiente com essas perguntas em boa medida nós podemos trabalhá-las os municípios podem trabalhá-las em várias escalas ou não mas minimamente precisa saber esse o que e aí nós estamos passando pela necessidade mínima de um diagnóstico das situações de um prognóstico quais são os seus cenários o que você pretende e para esse conjuntinho diagnóstico prognóstico inevitavelmente ele vai te levar a construção de diretrizes vai dentro delas a lhe orientar sobre quais as prioridades que você vai dar nos seus quatro anos de governo até porque tem começo meio e fim né governo tem começo meio e fim política pública que não tem mas governo tem começo meio e fim quais são as suas missões como gestor público quais são as do estado quais são as da união nessa agenda que você está propondo ou nesse conjunto de agendas qual o marco jurídico institucional que você tem eu rapidamente conversei com os colegas ali também da ANAMA a grande perspectiva das prefeituras em boa medida é conseguir recursos mas qual é a sua estrutura institucional para receber recursos você tem um fundo você tem rubrica específica vai para o caixa único tem afetação enfim quais são os seus mecanismos os meios de verificação das suas propostas diretrizes e prioridades monitoramento controle enfim alguns dos itens que transitam pela relação diagnóstico prognóstico e tudo isso chega portanto na materialização de programas de governo para a educação tem programa para a saúde tem programa meio ambiente tem que ter quais são os seus programas educação ambiental programa de reflorestamento programa de recomposição de nascentes quais são os seus programas na área ambiental ou que você identificou que vão te levar à sustentabilidade do seu município e suposto você vai para as ações estratégias e projeto agora você materializou agora você chegou no quanto custa agora está na hora de você ir bater na porta e dizer ó o meu projeto para esse assunto custa tanto mas o fundo que eu fui procurar ou a instituição que eu fui procurar para obter recursos tem muito menos ou muito mais e aí qual a relação entre essas duas agendas a do financiador e a do que busca o financiamento esse tem uma necessidade esse tem uma disposição de recursos essa necessidade necessariamente não dialoga com esta quantidade de recursos em outra medida tentar exemplificar o fundo nacional está com o edital aberto agora para apresentação de projetos para recuperação florestal de áreas de preservação permanentes vocês entrarem no site está aberto tem que projetos tem que ser apresentados até domingo até dia 15 o valor dos projetos de 1 milhão e meio a 3 milhões de reais esse é o valor que nós estamos disponibilizando aí você vai falar pô mas no meu município o número de nascentes que tem para ser recuperado porque eu já tenho um projeto já sei já cheguei nessa resposta do quanto dona Ana Beatriz a quantidade eu preciso de 10 milhões 3 milhões preciso de 10 eu vou dizer nós temos 3 então você vai vai dividir seu projeto em etapas ora você não vai fazer um projeto de 10 virar um projeto de 3 você vai dividir ele em etapas e o governo federal vai te apoiar em uma das etapas e aí vamos para outra medida mas o meu na verdade eu preciso de 1 milhão e meio mas o ministério está oferecendo 3 então vai virar 3 o meu projeto faz sentido veja a sua realidade é deliberativa a disponibilidade de recursos é só o meio para você alcançar integralmente o que você busca ou parcialmente então dinheiro é meio não é fim certo? então não é quanto quanto tem mas quanto custa seguindo por favor e aí duas perguntas estão sempre transitando pelas 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 nossas cabeças tanto dos financiadores como dos gestores imagino que sejam essas olha quais são os mecanismos então disponíveis para apoio financeiro dos meus projetos eu já sei quanto eu quero para que para que eu preciso e então quem pode me ajudar na união no estado quem pode me ajudar e mais como garantir a sustentabilidade financeira da política municipal de meio ambiente como que eu faço para garantir uma coisa é pedir ajuda externa mas eu vou ficar pedindo ajuda externa ad eterno ou eu tenho que criar mecanismos para garantir sustentabilidade da minha política pública municipal óbvio que essa é a melhor medida não impede você buscar recursos externos mas você precisa criar receita e taxas de controle de fiscalização é uma das formas de receita taxas de licenciamento taxas de uso e ocupação do solo existe uma diversidade de taxações que podem ser trazidas para a agenda ambiental pagamento pelos serviços ambientais captação de carbono tem agendas modernas e tem agendas antigas que podem ser trazidas para você criar receita a sua receita é suficiente a nossa não é já vou dizer que quem tem fundo sempre tem problema quer ter fundo para os fundos mas de qualquer forma precisa de uma estrutura vamos lá eu tenho quantos minutos seis eu pensei que fosse o contrário tá ok então vai ser eu vou ter que reduzir sobre os fundos então vamos lá os fundos públicos federais nós temos em linha gerais aqui duas modalidades no caso dos fundos temos os públicos e os privados vamos para os públicos os públicos no caso da união nós temos dois grandes grupos os fundos que operam recursos não reembolsáveis transferência voluntária transfere ou não e o outro conjunto que são as transferências constitucionais obrigatórias que os gestores conhecem bem nós do fundo nacional estamos naquele conjuntinho ali dos fundos que operam recursos voluntários ou seja transferência não constitucional dentro desse conjunto você ainda tem uma grande subdivisão que são os de natureza contábil e natureza financeira os fundos de natureza contábil são aqueles que operam com a seguinte lógica é criado por lei e aí já estou dando algumas sugestões para o município que quer criar sua estrutura para receber dinheiro e ter uma estrutura local para dar sustentabilidade à política pública quando você for criar um fundo ele vai ser contábil ou ele vai ser um fundo que tem patrimônio financeiro é uma mega diferença o fundo contábil é aquele que trabalha com a autorização da caixa orçamentária ou seja você tem uma receita e um orçamento dinheiro é diferente de orçamento orçamento é autorização legislativa para gastar e a receita é quanto você arrecadou certo? então se ele for financeiro significa que você tem um caixa reservado passa de um ano para outro o dinheiro está lá se ele for contábil terminou o ano volta para o caixa único da prefeitura ou no nosso caso do governo federal certo? seguindo essa é a modalidade de fundos públicos que vocês podem transitar para buscar encaixar a sua proposta sugestão é que seu fundo seja programático e vamos explicar rapidinho o que significa isso por favor o fundo programático é aquele que está criado por lei visando alcançar objetivos específicos lembra aqueles do seu plano municipal e que tem que são definidos em programas de governo o fundo nacional do meio ambiente na esfera federal é um deles o fundo nacional de mudanças climáticas é um deles o fundo de desenvolvimento florestal brasileiro é um deles o fundo de defesa dos direitos difusos lá do ministério da justiça também é um fundo com essa característica em outras palavras tem disponibilidade de recursos opera dentro do período orçamentário se gastou gastou não gastou devolve para a união e opera com receita sem afetação significa o que? significa que o dinheiro entra se gastamos gastamos se não gastamos devolvemos num ígara de um ano para o outro não tem uma conta onde fica guardadinho o dinheiro certo? então é importante pensar nessa estrutura quando você for criar a sua estrutura de fundos o fundo nacional é um fundo programático contábil tem 26 anos é o fundo mais antigo da América Latina em esfera federal na área ambiental certo? o fundo mais antigo da América Latina hoje nós damos vez por outra consultoria para alguns países da América Latina interessados em criar seus fundos por favor eu ia passar aqui a etapa de criação foi criado em 89 seguindo por favor ele funciona assim ele tem a missão de transferir recursos não reembolsáveis para a implementação de uma política política nacional do meio ambiente certo? a sua vai ser a política municipal do meio ambiente como? por meio de repasse de recursos não reembolsáveis e nós temos um conselho que é de caráter deliberativo que estabelece controle social sobre esse dinheiro formado por representantes do governo federal estadual municipal e ONGs organizações e sociedade civil então nós não aprovamos um projeto sem passar por esse conselho e tudo que entra no fundo por processo de seleção pública certo? quem pode receber recursos do fundo nacional? todos vocês instituições públicas e as privadas sem fins lucrativos ok? seguindo por favor como que eu envio projetos para o fundo? tem dois caminhos um é a nossa demanda espontânea que são projetos pequenos de até 300 mil reais dentro dos eixos temáticos do fundo eu vou mostrá-los daqui a pouco e encerro minha fala e a outra é a demanda induzida que são os nossos macroeditais qual a diferença entre as duas? uma estabelece uma série de critérios você avalia mas você tem uma liberdade para fazer a sua proposição o edital é hermético ele define o território as metas e aí você avalia se você quer desenvolver o projeto daquela forma ou não certo? o edital ele é mais hermético mas ambos são processos de seleção no caso da demanda espontânea o valor máximo é 300 mil reais em parcela única no caso da demanda induzida que são os editais até 3, 4, 5 milhões 10 milhões depende do projeto pois não? quais são os temas que o fundo trabalha? nós temos três grandes eixos conservação e manejo da biodiversidade são projetos voltados a elaboração de planos de manejo de espécies da fauna da flora elaboração de planos de ação para contenção de pesca ilegal enfim monitoramento junto com a polícia federal de espécies que saem pelos aeroportos então aí está dentro da conservação da biodiversidade o outro tema é o que nós chamamos de sociedades sustentáveis e qualidade ambiental aí tem os assuntos relacionados ao apoio às prefeituras educação ambiental está aí fortalecimento da gestão ambiental local está aí e quais são os mecanismos que o fundo financia para o fortalecimento inclusive a estruturação do fundo municipal estão aí nesse macroeixo e água e floresta nós colocamos dentro desse macroeixo todas as ações voltadas à recuperação de água no Brasil pelo meio da extensão florestal certo seguindo acabou meu tempo mais uma por favor a origem dos nossos recursos eu disse que é sempre orçamentário e é tá bom nós operamos hoje basicamente com os recursos das multas do Ibama e multas judiciais pode seguir que eu quero ir lá para o final esses são alguns projetos nossos pode seguir o projeto Tamar Previo Fogo a segunda década do fundo nacional esse foi o grande eixo olha fortalecimento do Cisnama o que eu quero dizer é que na primeira década o fundo perseguiu a conservação conservação na segunda década do fundo nacional foram essas as palavras de ordem o sustentável fortalecimento do Cisnama transversalidade controle social então os nossos projetos passaram a transitar por aí eu me lembro eu entrei nessa década quando eu cheguei no fundo os técnicos foi o primeiro projeto para apoio a comunidade de catadores de materiais recicláveis aí os técnicos falavam peraí mas esse é o problema do Ministério das Cidades o nosso problema é a fauna aí teve toda uma catequização para dizer é problema nosso também o nosso assunto vai transitar pelas questões voltadas ao fortalecimento do Cisnama pelas questões socioambientais e não mais só entre aspas conservação estreito senso seguindo eu quero só chegar pode seguir por favor essa é a tela final deputado que eu peço só um segundinho para mostrar para os municípios que são os nossos macro temas que tratam do apoio aos municípios o que nós apoiamos elaboração do plano municipal elaboração do zoneamento estudos e propostas para estruturação administrativa a agenda 21 a estruturação do conselho a aquisição de materiais e equipamentos a estruturação do escopo jurídico necessário para a criação do fundo capacitação técnica a implementação dos projetos finalísticos que saem de toda essa discussão e lá embaixo o apoio fundo a fundo que é uma outra agenda que começamos a transitar nela desde 2006 que agenda é essa um projeto de 5 mil reais pode fazer uma mega diferença para a comunidade lá do bairro para a união é muito caro é caro um projeto de 5 mil um projeto de 100 mil para nós dá para conversar mas 5 mil fica mais caro para a gente monitorar do que o projeto então compensa conversar com o município passar o dinheiro para o fundo municipal e o fundo municipal tocar o projeto então essa é a relação fundo a fundo meu tempo acabou eu fico à disposição para as perguntas obviamente o tempo é muito curto não dá para passar por tudo mas estamos aqui com toda sensibilidade com certeza sobre o tema apoio ao fortalecimento dos municípios para criar o seu sistema de financiamento de apoio financeiro às políticas municipais de meio ambiente se você não tiver a estrutura financeira para tocá-la viram desenhos fabulosos para a biblioteca né então precisa ter a estrutura financeira para tocá-la então eu fico à disposição agradeço a senhora Ana Beatriz Oliveira ela continua conosco aqui na mesa gostaria de saudar a presença do Carlos Alexandre Silva que é presidente do conselho municipal de meio ambiente de Campinas de São Paulo só para esclarecer a todos nós vamos agora ouvir a palestra do Ricardo Moreira Caseta que é conselheiro do fundo de recuperação manutenção e preservação do meio ambiente da secretaria do verde meio ambiente desenvolvimento sustentável de Campinas Obrigado Rodrigo Bom, a Ana Beatriz falou do fundo nacional de meio ambiente eu vou trazer aqui a experiência de um fundo municipal fundo municipal de meio ambiente de Campinas enquanto inicia pedi a permissão aqui ao palestrante para saudar o deputado estadual de Pernambuco José Maurício faz presente aqui conosco ele que é presidente da frente é metalista do estado de Pernambuco Bom, aqui uma breve linha do tempo do PROAMB o PROAMB tem uns 15 anos ele foi criado em 1998 por lei lei municipal teve o primeiro conselho diretor instituído nesse mesmo ano e o regimento interno elaborado regimento de como vai ser o funcionamento do conselho diretor o órgão máximo deliberativo do fundo é um conselho diretor aí ele ficou um bom tempo sem atividade ele no máximo até 2012 o que aconteceu é que a conta foi aberta mas teve muita pouca movimentação ações não foram deliberadas projetos não foram financiados de 2013 para cá a nova gestão municipal é que ele foi tirado do papel e foi feito um primeiro levantamento sobre quais valores que seriam devidos do fundo a gente entende que desde que ele foi criado ele tem direito a repasses dos rodo do petróleo da compensação financeira pela utilização dos recursos minerais etc e a partir de 2010 também como teve a municipalização de várias atividades de licenciamento também as taxas de licenciamento então houve a elaboração das peças orçamentárias logo em 2013 para permitir essa utilização dos recursos e foi instituído um novo conselho diretor de acordo com as regras de acordo com a lei instituída lá em 1998 em 2013 mesmo foi aprovado um primeiro plano de trabalho as primeiras ações a receberem financiamento foram aprovadas e foi contratado o primeiro serviço seguindo em 2014 teve um segundo ciclo de ações aprovadas e a gente conseguiu no final do ano emitir o primeiro relatório de atividades do fundo que a gente já tinha algum histórico para apresentar nesse primeiro ano de atividade efetivamente que foi 2014 e agora em 2015 nós temos as contratações avançando e a gente sentiu a necessidade de melhor regulamentar o fundo o fundo tem só uma lei criada a gente está estudando ainda a viabilidade por decreto regulamentar o fundo criar critérios de priorização de elegibilidade de apresentação de propostas coisas que devem ser normatizadas via a deliberação do próprio conselho aqui é um pouco sobre a governança do proambi a gente tem na verdade duas coordenadorias que dão suporte ao fundo só que na esfera no momento de definições de diretrizes e de que ações vão ser aprovadas a gente tem a seguinte estrutura no nível deliberativo conselho diretor depois no nível executivo a gente tem uma secretaria executiva formada basicamente por uma coordenadoria de suporte aos conselhos e fundos municipais ligado diretamente ao gabinete do secretário e no nível técnico operacional temos os técnicos da secretaria que são responsáveis por tocar adiante as ações que são aprovadas isso sempre com o suporte de uma coordenadoria instituída por lei exclusiva para isso para dar todo esse suporte no momento de contratações e execução dessas ações foram financiadas que a maioria é por licitação por convênio contratação direta aquele gestor do PRAMB que é o técnico responsável eventualmente quase sempre ele vira o fiscal do contrato o fiscal da contratação que está no nível técnico operacional e tem um gestor de contrato basicamente a coordenadoria executiva que faz a parte tática estratégica e de acompanhamento dos procedimentos aqui é um gráfico onde eu quis colocar um pouco da evolução das fontes de recursos do fundo como falei ele foi criado em 1998 e a primeira no começo o fundo tinha os recursos mais referentes aos roides do petróleo compensação mineral recursos hídricos e só a partir de 2010 que a gente começou a ter recursos de fontes próprias vamos dizer assim das multas da fiscalização ambiental e das taxas do licenciamento ambiental só que é um pouco da evolução e dá para ver bem que nos próximos últimos anos a parcela de recursos próprios começou a ganhar uma certa participação que até então era inexistente isso é importante para garantir uma certa sustentabilidade ao fundo não só decorrente de repasses dos royalties e das compensações nesses três anos de ações que foram financiadas a gente teve 17 milhões aprovados pelo conselho para financiar essas ações elas estão em diversos estágios de execução algumas estão em licitação algumas estão sendo executadas algumas foram concluídas e essa é mais ou menos a distribuição pelos temas o que a gente vem financiando nesses anos então ações de eficiência energética e tecnologias sustentáveis quase 3 milhões ações de proteção e bem-estar animal que é um departamento que foi criado na atual estrutura da secretaria que precisa de recursos para tocar suas ações ações de educação ambiental ações na área de recursos hídricos recuperação e conservação florestal e até em áreas contaminadas eu vou mostrar mais para frente que a gente tem uma área complicada lá em Campinas que a gente está financiando um plano de intervenção nesses lotes contaminados bom, aqui deu um problema na compatibilidade do programa mas a ideia não é tanto ver o nome das ações mas mais para ver a forma de monitoramento e de apresentação do andamento das ações então o conselho ele sempre é informado sobre o andamento de cada ação que foi aprovada para que ele se pronuncie inclusive se sugira algum tipo de cancelamento ou priorização de alguma ação se ele não está satisfeito com o andamento de alguma ação então os convênios tem algumas ações que estão sendo financiadas via esse instrumento como é que está o andamento das dispensas de licitação e das licitações em geral as licitações são a forma como o governo tem para contratar serviços em geral então são sempre por licitação as ações e aí vocês podem ver que apesar de vocês não conseguirem ver o detalhe da nomenclatura ali são as etapas nas colunas são as etapas começa com a elaboração do termo de referência depois orça manda para a administração licita homologa a licitação assina contrato paga então ali é uma corrida de obstáculos que a gente tem que ir vencendo até conseguir contratar o serviço e começar a pagar então vocês veem que tem ações em diversos estágios aqui são alguns indicadores que a gente acompanha a evolução do fundo evolução financeira às vezes tem a evolução das ações na parte mais qualitativa e aqui é uma parte mais financeira quantitativa então a gente tem uma evolução de ações contratadas já que de julho de 2014 até outubro de 2015 passaram de menos de 400 mil ações contratadas agora a gente tem mais de 2 milhões e meio uns 17% de todas as ações que foram financiadas elas já estão nessa fase de contratação e embaixo como todo fundo a importância de saber também como é que está a execução financeira do fundo então a gente tem um tanto de ações pagas que já somam mais de 1 milhão e 400 mil reais de pagamentos em decorrência dessas ações que foram aprovadas e aqui um pouco para falar não só da parte financeira de governança mas ilustrar um pouco o que a gente vem financiando então aqui a primeira por favor algumas ações que a própria secretaria nos anos anteriores ela não tinha muita estrutura inclusive então até a parte de fortalecimento da fiscalização a gente precisou investir nisso em veículos em EPIs em cursos de capacitação para a gente poder tocar o ofício da fiscalização de forma adequada essa foi uma das primeiras ações realizadas com investimento total de 220 mil reais pode passar uma atividade que um evento que acontece todo ano já é tradicional na cidade é a semana de meio ambiente então entre 2014 e 2015 foram duas grandes ações concluídas a C6 em 2014 e a C6 em 2015 investimentos de mais de 500 mil reais pode passar como eu falei a gente tem um departamento de proteção e bem-estar animal na secretaria então é uma área afim não é uma área meio quer dizer ela tem várias atividades várias necessidades de financiamento de ações diretas e tem alguns programas financiados por ela pelo PROAMB no caso o serviço de castração de animais domésticos tem uma meta tem um programa a gente já está com investimento atual contando um aditamento que está em curso de mais de meio milhão de reais pode passar está em curso também um concurso de um concurso arquitetônico promovido pelo Instituto de Arquitetura do Brasil e está aberto o edital para quem quiser se inscrever e também já foi aprovado o projeto executivo da construção dessa casa que vai ser a futura sede do Conselho Municipal de Meio Ambiente e vai ser um lugar para exposição de tecnologias sustentáveis a ser lá na Lagoa do Taquarau investimento de mais de 500 mil reais e um grande gargalo que a gente tinha em termos de necessidades mesmo com relação às nossas áreas verdes eram os planos de manejo de unidades de conservação das unidades de conservação municipais temos quatro unidades de conservação que estão com seus planos de manejo sendo financiados duas apas e dois parques naturais municipais com investimento aí previsto de mais de um milhão e meio de reais com esses quatro planos de manejo e aí em citação também está o caso da mansão em Santo Antônio para quem sabe a mansão em Santo Antônio é um bairro de Campinas tem uma área alguns lotes algumas quadras com contaminação pesada de uma antiga indústria química que operava na região e só para a investigação detalhada não pelo serviço pelo estudo está sendo previsto mais de 3 milhões de reais para financiar esse estudo para detectar o que tem de contaminantes e qual vai ser a melhor metodologia a ser empregada para descontaminar essa área só para concluir aqui um pouco das lições aprendidas nesses poucos anos que a gente teve de experiência com o PROAMB a gente viu que não dá para ter uma estrutura não dá para aproveitar outros técnicos para dividir o que eles já fazem e tocar o PROAMB também é preciso ter uma estrutura específica que é como tem na secretaria própria para gerenciar o fundo muita demanda muita necessidade tem que ter controles tem que ter uma secretaria executiva agora a gente está vendo a necessidade de regulamentar a lei de criação do fundo estabelecer procedimentos operacionais se por um lado isso cria uma certa amarra na hora de deliberar ações por outra também garante mais transparência mais profissionalismo para o fundo cautela a aprovações a gente teve várias ações que a gente aprovou nos anos anteriores e que a gente viu que ainda não tinha estrutura condições de transformar aquela ação em realmente um serviço inscrever o projeto básico o tempo de referência às vezes a gente não tinha nenhum pessoal ou não capacitado ou não dedicado então em algumas ações a gente viu que para os próximos planos de trabalho a gente precisa ter um projeto mais maduro para financiar a ação já no momento certo não na fase ainda muito embrionária muito de concepção da ação e a segregação de recursos dos recursos do fundo entre recursos de reuters e recursos próprios no último trabalho de auditoria que teve do tribunal de contas um apontamento do tribunal de contas do estado na prefeitura foi isso foi uma recomendação de separar os recursos de royalties e compensações financeiras dos recursos das taxas de licenciamento e multas da fiscalização então fazer um controle apartado criar contas bancárias apartadas contas contábeis apartadas ter esse controle porque os recursos de royalties e de compensações tem uma destinação mais restritiva do que necessariamente os outros recursos mais livres e é isso acho que eu consegui aí terminar cinco minutos antes ainda fico totalmente à disposição para maiores perguntas muito bem dando sequência ao nosso painel convido então o senhor João Ricardo Guimarães Caetano secretário de gestão ambiental de São Bernardo do Campo a fazer o uso da palavra no seu painel Boa tarde Boa tarde Deputado Rodrigo Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente eu queria agradecer a Comissão de Meio Ambiente por estar recebendo esse evento da NAMA junto com a Comissão de Meio Ambiente queria também cumprimentar o Presidente Nacional da NAMA Rogério Menezes a nossa companheira também Presidente do ICLEI Secretário Executivo do ICLEI os demais vários secretários de meio ambiente aqui de vários municípios brasileiros eu quero dizer que eu vou fazer uma fala um pouco diferente dos meus dois predecessores tanto a doutorana Beatriz a doutorana Beatriz na verdade apresentou para nós um pouquinho muito rapidamente um resumo do funcionamento do Fundo Nacional de Meio Ambiente coisa assunto da qual muitos de nós já conhecemos mas é sempre importante reapresentar aqui o funcionamento do fundo o Ricardo apresentou uma experiência concreta de uma entre várias das cidades brasileiras que já tem o seu fundo operando que já se apropriou da lógica do fundo já se apropriou de onde existem recursos federais estaduais e que já está usando o recurso para financiar se não a gestão ambiental inteira mas parte importante da gestão ambiental da cidade de Campinas mas eu queria falar aqui um pouquinho sobre financiamento do sistema nacional de meio ambiente apartado do evento de eventuais editais do Fundo Nacional de Meio Ambiente editais sobre os quais a gente não tem controle do lançamento não tem controle dos temas que serão lançados e as vezes não tem relação muito direta com as mais emergentes necessidades dos municípios brasileiros o que eu queria falar aqui um pouquinho é sobre a necessidade de que o sistema nacional de meio ambiente precisa ter fontes estáveis de financiamento para a política ambiental principalmente para a política ambiental municipal essa tem sido uma agenda da NAMA deputado demais participantes tem sido uma agenda da NAMA nos últimos anos de uma agenda de proposta de discussão para o Ministério do Meio Ambiente que infelizmente a NAMA não tem tido sucesso ao emplacar essa agenda junto ao Ministério se é verdade que no primeiro no governo Lula o Ministério do Meio Ambiente estava muito sensível a discussão de uma agenda ambiental federativa da construção de um pacto federativo entre União Estados e Municípios nós não conseguimos no governo da Presidenta Dilma sensibilizar o Ministério para comprar essa agenda e para construir essa agenda ambiental esse pacto ambiental junto com a NAMA e junto com os órgãos estaduais de meio ambiente e quando nós estamos falando de financiamento repito nós não estamos falando aqui de fontes eventuais e de episódios fontes eventuais e episódios de financiamento estamos falando aqui de transferência de alguma forma de trâmite de recursos que já existem e que são direitos principalmente dos entes federados principalmente dos municípios e que ainda não estão chegando nos municípios para financiar os sistemas municipais de meio ambiente como todos vocês e aí antes de eu entrar propriamente no assunto eu gostaria de dizer que o presidente Rogério Menezes falou isso no início dos trabalhos hoje de manhã a realização dessa atividade junto à comissão de meio ambiente é uma parte da estratégia da NAMA de primeiro retomar o protagonismo dos órgãos municipais de meio ambiente na discussão ambiental brasileira e de trazer ao congresso nacional esse tema da gestão ambiental municipal e da importância de organizar a gestão ambiental municipal no país então a vinda da NAMA a essa casa está diretamente conectada com uma outra agenda da NAMA que é uma agenda junto ao Ministério do Meio Ambiente e junto ao Conselho Nacional de Meio Ambiente de propor principalmente ao CONAMA algumas pautas que sejam pautas de discussão estratégica do Conselho Nacional de Meio Ambiente a NAMA protocolou hoje um documento junto ao CONAMA onde a NAMA chama atenção a NAMA já fez isso em novembro do ano passado chama atenção da necessidade do CONAMA se debruçar além da sua agenda ordinária cotidiana de aprovar importantes deliberações para o funcionamento da política ambiental brasileira o CONAMA tem que se dedicar a discussões estratégicas para a política ambiental do Brasil por exemplo tramita nesse congresso nesse momento um projeto de lei que vai regulamentar o licenciamento ambiental no Brasil a NAMA se aproximou dessa discussão fez as contribuições nos prazos adequados mas a NAMA não entende que seja razoável que o Conselho Nacional de Meio Ambiente o órgão fundamental o organizador da política ambiental brasileira não se detenha sobre o assunto não discuta o assunto e não forneça ao Congresso Nacional as suas considerações sobre esse tema então a NAMA está muito preocupada com esse apartamento do Conselho Nacional de Meio Ambiente sobre esses temas estratégicos e um dos temas estratégicos que nós temos insistido no Ministério do Meio Ambiente insistido no Conama para abrir a pauta é exatamente a discussão de como é que funciona como é que está funcionando hoje o Sistema Nacional de Meio Ambiente e como é que ele deveria funcionar todos vocês aqui sabem que nós temos desde a década de 80 uma política ambiental brasileira a política nacional de meio ambiente que estrutura o funcionamento do Estado brasileiro na área ambiental dentro de um sistema o Sistema Nacional de Meio Ambiente o SISNAMA o sistema público tal qual o Sistema Único de Saúde e tal qual o Sistema Único de Saúde o Sistema Nacional de Meio Ambiente também pressupõe gestão compartilhada entre os entes federados existem atribuições federais na área do meio ambiente existem atribuições estaduais e existem atribuições municipais o funcionamento adequado do Sistema Ambiental brasileiro pressupõe que esses três membros desses tripés esses três órgãos esses três esses três entes do Sistema Federal brasileiro funcionem adequadamente nas suas atuações as atuações de planejamento de licenciamento de controle de formulação de políticas porque se um desses entes federados não funciona isso significa sobrecarga sobre um outro ente federado que vai ter que realizar as funções daquele que não está funcionando é um tripé equilibrado se um dos pés do tripé não está adequadamente calçado ele vai sobrecarregar um dos outros dois e é exatamente essa situação que nós temos hoje na política ambiental brasileira qual é essa situação se é verdade que os órgãos federais de meio ambiente tem problemas de funcionamento e se é verdade que os órgãos estaduais de meio ambiente tem problemas de funcionamento tantos os órgãos federais quanto os estaduais funcionam dão respostas à sociedade em alguma medida pode não ser na velocidade na qualidade que nós gostaríamos mas o fato é que nós temos hoje órgãos federais e órgãos estaduais estruturados e funcionando e não temos órgãos municipais com a mesma magnitude espalhados do país inteiro funcionando da mesma forma é claro que temos várias prefeituras com secretarias com órgãos municipais funcionando e funcionando muito bem mas infelizmente isso ainda é exceção isso ainda não é a regra temos órgãos ambientais nos municípios de pequeno médio e grande porte funcionando bem mas se nós pegarmos o mosaico se nós pegarmos o mapa e a ANAMA está fazendo nesse momento um censo do funcionamento dos órgãos ambientais dos municípios brasileiros nós veremos que a maior parte dos órgãos ambientais nos municípios não funciona não funciona adequadamente ora isso gera uma sobrecarga principalmente no órgão estadual e essa sobrecarga no órgão estadual faz com que uma ação do órgão estadual que poderia ser respondida rapidamente para o cidadão demore mais tempo do que o necessário para que o cidadão tenha uma resposta sobre a sua intenção de desenvolver uma atividade econômica no país o que eu estou dizendo concretamente é que um licenciamento por exemplo usando uma das ferramentas da política ambiental brasileira um licenciamento ambiental que poderia estar sendo desenvolvido por um município caso esse município tivesse estruturado tivesse financiamento tivesse capacitação técnica para fazê-lo esse licenciamento acaba sendo realizado pelo órgão estadual e o órgão estadual fica entulhado fica carregado de licenciamentos de autorizações de fiscalizações que ele poderia fazer muito mais rapidamente se a sua agenda tivesse desobstruída se o município tivesse funcionando e fazendo o licenciamento e o controle ambiental é mais ou menos como uma situação de uma artéria entupida a artéria dos órgãos estaduais está entupida porque a artéria dos municípios não está funcionando por que a artéria dos municípios não está funcionando se desde a década de 80 a política ambiental brasileira está estruturada e permitiu o funcionamento adequado de órgãos federais e de órgãos estaduais por vários motivos nós poderíamos aqui passar a tarde inteira discutindo esses motivos existe no entendimento dos municípios brasileiros um uma compreensão de um motivo fundamental é que não existe no governo federal não existe por parte do Ministério do Meio Ambiente o comprometimento com uma agenda de fortalecimento da gestão ambiental da fortalecimento do SISNAMA envolvendo os municípios brasileiros infelizmente o Ministério do Meio Ambiente nos últimos anos adotou claramente uma estratégia de fortalecer a sua interlocução e sua ação com os órgãos estaduais em detrimento de abrir uma agenda importante e indispensável com os órgãos municipais certamente o Ministério do Meio Ambiente faz isso entendendo e do ponto de vista conceitual tem um entendimento razoavelmente correto de que o Ministério do Meio Ambiente faz a interlocução com os estados e os estados deveriam fazer a interlocução com os municípios infelizmente são raros os estados que tem uma capacidade de interlocução com os municípios e mais do que interlocução uma capacidade de empoderar os municípios para fazer a gestão ambiental e a partir do empoderamento liberar as agendas dos estados os municípios os estados não fazem isso também por vários motivos às vezes por uma disputa política às vezes por uma falta de compreensão de que o município tem capacidade técnica para auxiliar na gestão ambiental brasileira ora se os estados não desenvolvem essa tarefa nós entendemos que o Ministério do Meio Ambiente tem essa responsabilidade porque o Ministério do Meio Ambiente é o coordenador do Sistema Nacional de Meio Ambiente cabe ao Ministério do Meio Ambiente chamar para si essa responsabilidade e desencadear uma agenda no país que faça o fortalecimento dos órgãos estaduais e dos órgãos municipais então nós temos um problema hoje de lógica de funcionamento do Sistema Nacional de Meio Ambiente exatamente porque um dos entes federados está descoberto não tem uma política de estímulo a sua atuação e faz com que haja sobrecarga nos órgãos estaduais e principalmente nos órgãos estaduais mas também no órgão federal isso é ruim isso é ruim do ponto de vista político isso é ruim do ponto de vista de gestão ambiental de política ambiental nós estamos falando aqui do desenvolvimento do país esse país tem pressa não é possível que a cada ciclo de quatro anos a gente volte atrás nessa discussão para que querer tentar entender qual é o papel do município e o que o Ministério do Meio Ambiente vai fazer para fortalecer o município brasileiro na gestão isso é um erro político muito grande e a ANAMA tem apontado isso nos últimos anos e esse erro político se reforça quando ao discutir financiamento do sistema o Ministério do Meio Ambiente não coloca em discussão o tema que é fundamental o eixo que é fundamental o Fundo Nacional de Meio Ambiente é importante ele é importante certo mas para qualquer um dos municípios aqui oferir recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente o município vai ter que estar estruturado vai ter que estar organizado e vai ter que ter uma equipe para preparar um projeto e disputar um recurso que não necessariamente saberemos se virar eu não sei se o município do interior do Piauí vai conseguir montar um projeto para mandar para o Fundo Nacional de Meio Ambiente para disputar um recurso que repito não sabemos se estará disponível porque esse projeto do município do estado do deputado Rodrigo vai ter que disputar com Campinas vai ter que disputar com São Bernardo com o projeto desses municípios o que a NAMA tem apontado é que existe uma fonte de recursos que o Ministério do Meio Ambiente precisa abrir a discussão que é o recurso a oferido hoje da cobrança da taxa de controle e fiscalização ambiental a TCFA a TCFA é uma taxa que já é cobrada dos municípios de cada um dos senhores é uma taxa que é cobrada de várias empresas por exemplo os postos de gasolinas das cidades dos senhores recolhem essa TCFA a taxa é uma taxa que foi criada e que foi criada com uma lógica federativa qual é a lógica dessa taxa essa taxa hoje é recolhida pelo IBAMA só que essa taxa existe a previsão dessa taxa de ficar uma porcentagem do que já é recolhido hoje nos estados e os estados podem criar a possibilidade dessa taxa também ficar no município o que eu estou dizendo aqui é que já hoje já existe uma possibilidade de financiamento que já está sendo cobrada de um recurso que está sendo cobrado no município de cada um de nós e que está saindo dos nossos municípios indo financiar o poder do polícia do IBAMA é justo e que está indo financiar o poder de polícia das secretarias de estado de meio ambiente cabe aos municípios implantar sua taxa sua taxa de controle de fiscalização ambiental e também buscar a parcela do seu recurso desse montante dessa taxa certo o que eu estou dizendo aqui e aí tentando ser um pouco agora didático sobre a taxa é que supondo que essa taxa seja de 100 reais por empreendimento quadrimestralmente essa taxa tem uma porcentagem que cabe ao IBAMA que é de 40% então dos 100 reais 40% automaticamente vão para o IBAMA os outros 60% são do estado se o estado criou a taxa estadual o município pode criar no seu município a figura da taxa de controle de fiscalização ambiental criar essa taxa no município é essencial para que o município segure no seu território a parte dos 60% que hoje é franqueada que hoje é destinada ao estado se o município fizer isso o município pode buscar um recurso que repito já está sendo cobrado então a gente deputado muitas vezes fala para o prefeito vamos criar a TCFA o prefeito os vereadores se assustam achando que nós vamos criar uma nova taxa do ponto de vista legal e orçamentário sim porque não há previsão orçamentária você tem que criar no orçamento tem que criar a lei do ponto de vista de arrecadação não significa taxar novamente o cidadão porque o cidadão a empresa já paga essa taxa significa reter no município a porcentagem da taxa que o município vai criar ora mas se cabe aos municípios criar essa taxa o que isso tem a ver com a crítica que eu fiz aqui de falta de políticas federativas do Ministério do Meio Ambiente tem que a grande parte dos municípios brasileiros desconhecem essa realidade essa possibilidade esse direito é um direito de financiamento que muitos dos municípios não tem a informação e nós entendemos que o agente para disseminar essa informação entre outros também é o Ministério do Meio Ambiente a NAMA está fazendo esse trabalho mas nós achamos que ter conhecimento dessa taxa e saber como criá-la deveria ser uma política de Estado uma política de enraizar o CISNAMA dentro do território brasileiro de capilarizar o CISNAMA então essa política ela tinha que ser muito divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente essa então isso guarda relação com o início da minha fala uma outra situação que guarda relação com o início da minha fala quando eu digo que nós necessitamos que o Ministério do Meio Ambiente assuma seu papel de coordenador do CISNAMA é que em muitos dos casos essa taxa é cobrada e há uma discussão há quase uma luta entre o município que criou e o Estado onde esse município está inserido pela distribuição desse recurso então é muito importante que existam acordos entre os Estados e os municípios para que esse recurso seja destinado aos municípios agora eu pergunto aos senhores qual é o poder dos municípios de propor esse acordo para o Estado o Estado vai olhar para o município e dizer o seguinte por conta do que eu vou abrir mão do total da minha taxa para negociar ou para repassar para o município a sua porcentagem ora é importante que o Ministério do Meio Ambiente esteja nessa mesa porque o Ministério do Meio Ambiente tem meios de influenciar de seduzir os Estados para que eles também cumpram a sua tarefa federativa de organizar e de fortalecer o SISNAMA então essa é uma atribuição uma responsabilidade política que o Ministério não tem cumprido uma outra possibilidade que é uma possibilidade mais trabalhosa mas é uma possibilidade que precisa ser colocada da mesa é que para a distribuição do recurso da TCFA entre o IBAMA e os Estados há a figura de um convênio entre o IBAMA e os Estados ora se o IBAMA faz a transferência desse recurso sob convênio o IBAMA poderia incluir no seu convênio uma cláusula que também criasse a obrigação de que os Estados fizessem a mesma coisa com os municípios sob pena de não haver convênio do IBAMA com os Estados eu estou colocando isso de modo simplório de modo às vezes até caricato só para chamar atenção primeiro que o recurso existe o recurso está disponível e não está disponível episodicamente em fundos com editais que surgem e que criam entre nós uma demanda uma pressão muito grande para formular projetos para disputar um recurso que nós não sabemos se teremos o que eu estou dizendo é que existe um outro recurso que é direito dos municípios que muitos dos municípios brasileiros já estão se organizando para usá-lo então o meu município o município de São Bernardo especialmente e diversos outros já criaram essa taxa e no caso de São Bernardo já cobramos essa taxa do empresário da cidade mas nós entendemos que essas iniciativas individuais em alguns municípios elas não têm futuro e deveriam ser lastreadas fundamentadas com uma ação de Estado do Estado brasileiro por intermédio do Ministério do Meio Ambiente então no nosso entendimento o SISNAMA funcionará sim quando os municípios estiverem muito bem preparados muito bem organizados para fazer a sua tarefa de casa na gestão ambiental e fazemos porque as exceções de quem faz hoje mostra essas exceções mostram o que nós fazemos com qualidade o que nós queremos é que essas exceções se transformem em regra e elas só ocorrerão só serão regra se o Estado brasileiro se o Ministério do Meio Ambiente tiver uma política uma agenda ambiental federativa que trate conosco seriamente de financiamento e trate com os municípios também de capacitação eu acho que é esse eu acho que é essa a discussão estratégica uma delas que nós precisamos de novo puxar o CONAMA para fazer é importante discutir a liberação é importante mas existem algumas discussões de fundo que o CONAMA não pode se furtar e que nós também insistentemente temos pedido que o Ministério do Meio Ambiente assuma a sua tarefa política de protagonista dessa discussão do pacto federativo entre União Estados e Municípios é isso deputado obrigado pela tolerância não nós tivemos os três expositores que nos deram aí uma fundamentação cada qual com seu ponto de vista e também temos dentro do nosso painel uma pessoa considerada relatora que vai fazer o aparato geral e quem sabe até fomentar a discussão já é a senhora Germana Pires que ela é presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Palmas do Tocantins eu também concedo 20 minutos à senhora caso queira fazer o uso da palavra em pé fique à vontade boa tarde boa tarde boa tarde todos e todas deputado Rodrigo parabéns pela condução da mesa eu vou tentar fazer um breve relato das falas para ver se a gente fomenta o debate vou tentar não usar os 20 minutos para ver se no final a gente consegue finalizar com alguns encaminhamentos a partir da fala das propostas e fala de cada um de vocês bem então a primeira fala veio do Ministério do Meio Ambiente da Ana Beatriz diretora do fundo Ana Beatriz buscou e trouxe a questão do Fundo Nacional de Meio Ambiente trouxe também a necessidade de cada órgão se estruture estruture os seus fundos e a organização e estruturação dos fundos e fontes próprias de recursos e financiamentos Ana Beatriz colocou também a questão da necessidade que os municípios têm de inverter a lógica sua lógica de busca por financiamento hoje o município vem como um prato para o Ministério pedindo recurso sem projeto o que o Ministério tem para nos oferecer e a lógica precisa ser invertida no sentido de fomentar o planejamento dos municípios então os municípios precisam trabalhar com planejamento ter suas políticas ambientais estruturadas os planos municipais de meio ambiente identificar as suas demandas as suas necessidades para chegar ao Ministério do Meio Ambiente e a gente ter essa um planejamento ambiental do município para chegar a implantação de uma política a partir de uma lógica de planejamento estratégico bem isso é bom dizer que isso gera dificuldade é bom eu ser do Tocantins porque a gente tem um estado que a gente tem a maioria dos municípios com menos de 5 mil habitantes acima de 80% dos municípios com menos de 5 mil habitantes é uma realidade muito diferente de São Paulo do Rio são municípios muito pequenos muito pouco estruturados com uma realidade de implantação implementação da política ambiental muito diferente dos estados do sul como comentou Piauí e outros estados que vivenciam a realidade um pouco diferente e aí a gente imaginar que Palmas que é a capital do estado tem dificuldade de desenvolver projetos se a gente pensar a gente montou esse ano a fundação do meio ambiente antes era uma estrutura conjugada se a gente pensar nos municípios menores a dificuldade de desenvolver projetos e a necessidade que esses municípios tem de capacitação de investimentos e a necessidade de uma aplicação de recursos para essa área ela é fundamental você pega um município que não tem absolutamente nada o prefeito não tem o recurso que ele tem mal consegue pagar a folha de pagamento ele olha assim e fala assim se eu puder não mexer com esse negócio de meio ambiente e jogar para o estado eu vou jogar então a gente precisa tentar e ver como é que nós vamos fomentar de fato a criação da política ambiental nesses municípios com essas realidades diferentes e como é que nós vamos poder fomentar essa capacitação de algum modo esse financiamento e esse fortalecimento da gestão ambiental nos municípios bem interessante a experiência de Campinas aí Campinas já traz já traz uma experiência de um fundo estruturado que é diferente como eu coloquei aqui é diferente da realidade da maioria dos municípios é um exemplo e eu acho que Campinas traz mais o exemplo mesmo de um fundo a ser seguido a partir da sua da sua experiência né trazendo aí para o debate já o João Ricardo já nos traz algumas polêmicas um pouco maiores né então o João Ricardo já nos coloca a necessidade do fortalecimento do SISNAMA né coloca a questão dos recursos que não estão chegando nos municípios né a gestão compartilhada a gestão ambiental compartilhada ela não vem sendo implementada né os estados o estado tocantins vamos colocar como exemplo o estado assume a gestão ambiental obviamente o estado não dá conta de assumir a gestão ambiental obviamente a fiscalização é frágil né porque você não consegue ter essa gestão compartilhada da política da política ambiental a partir dos três entes federados então a estruturação do SISNAMA isso é uma tecla que a gente vem batendo ela é extremamente necessária bem e em relação a própria TCFA que João Ricardo coloca como importante instrumento né para financiamento dos municípios mas que aí eu venho aqui questionar João como é que a gente faz com esses municípios que não tem estrutura nenhuma hoje ainda né eles não terão acesso a TCFA como é que a gente consegue aí né dividir vamos questionar aqui como é que a gente consegue fazer com que esse recurso chegue ao município para estruturação capacitação né estruturação dos seus órgãos e da gestão ambiental colocando esses pontos aí que eu acredito que sejam os mais as principais questões que foram colocadas aqui nas três falas né e passo para o coordenador da mesa para que a gente possa fomentar aí o debate eu vou abrir as inscrições pedir para quem quiser falar o Wallace só pedir para o Wallace nos auxiliar pega logo os nomes das pessoas e eu vou passar logo a palavra aqui para a mesa para fazer as considerações finais e pega o nome das pessoas só para eu quando passar a palavra poder identificar quem é então eu queria passar a palavra as considerações acho que temos aqui o debate já iniciado enquanto fazem a inscrição fazemos a inscrição passo a palavra inicialmente a Ana Beatriz ok estou à disposição claro para as perguntas como disse deputado vamos então para algumas considerações óbvio que as preocupações colocadas pelo colega João Ricardo de algumas delas realmente nós compartilhamos mais outras a experiência de convivência com a agenda de fomento e aí uma experiência de 11 anos nessa pauta no âmbito do Ministério do Meio Ambiente alguns números senhor Ricardo trazem ajudam na reflexão que você colocou mas talvez não confirmando absolutamente todas essas ponderações e aí eu trago o que por exemplo na história do Fundo Nacional lá por volta de 2003 2004 nós começamos a adotar isso para falar da experiência do fundo e tem outros fundos tem outros atores financeiros que também na linha de fortalecimento do SISNAMA começaram a adotar essa conduta qual seja primeiro lançar editais e por que editais para repasse de recursos porque é uma regra pública federal quando você trabalha com recurso público você tem que selecionar projetos por meio de editais é uma regra e aí nós concluímos lá em 2003 que quando abrimos editais nacionais e aí você tem o colega tem toda razão existe uma uma existe uma disputa desleal principalmente o sul sudeste do país e o restante do país e aí passamos a adotar os editais regionais e fomos também para uma outra pauta e aí trazendo também a experiência do fundo nacional sobre essa pauta que é até por volta de 2003 2004 os nossos principais tomadores eram as ONGs bons tomadores né mas a proposta era fortalecer os municípios e aí começando Fernanda do zero ou seja a perspectiva de que o município tenha um plano é uma perspectiva que não se materializa em todos os municípios brasileiros por isso o fundo nacional já desde 2003 financia o plano o pensamento sobre a gestão ambiental local dentro do contexto que você tem toda razão é absolutamente dispare no país então a proposta era fortalecer o SISNAMA criando bases ou fortalecendo financiando as suas bases dentro dos limites factíveis ao financiamento a receita disponível para o fundo nacional do meio que é um dos atores financeiros e aí começamos a lançar editais além de regionais só para município porque na competição do município com o projeto das ONGs em boa medida as ONGs na área ambiental do país já tem uma longa trajetória maior até do que a experiência seguramente de muitos municípios então lançamos editais especificamente para municípios para propor para financiar as suas bases a discussão e quem nos apoiava nessas iniciativas era a agenda trazida pela tripartite coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e nós chegamos a investir cerca de 100 milhões de reais nessa agenda de recurso do OGU do Orçamento Geral da União e aí vamos falar um pouquinho da relação entre receita que é a taxa arrecadação e a disponibilidade do recurso quando ele entra no caixa no caixa único mas vamos lá para não criar expectativas sem infundadas mas e desse conjunto de prefeituras em boa medida quando regionalizamos as ações a região norte foi a principal região de atuação por alguns anos por quê? porque junto com essa pauta vinha a agenda de combate ao desmatamento e aí tratamos de investir na região norte naquela época com alguns instrumentos elaboração do plano municipal do meio ambiente agenda 21 local que era uma estratégia de promoção da discussão com participação coletiva e qual o resultado de todo esse investimento? Excetuando o estado do Amapá todos os estados brasileiros nós temos convênio com todos com municípios de todos os estados brasileiros em boa medida pelo menos 10% desses tomadores foram para tomar de conta especial e por quê? desvio de recursos? não, essa não tem sido o nosso principal problema mas por não execução dinheiro então recurso é meio se você não tem a agenda a mesa do gestor que precisa receber apoio que precisa estar dentro das discussões para compor seus rumos mas a decisão é do gestor em boa medida os recursos voltaram e nós não tivemos os resultados esperados não foi falta de recursos para esse conjunto para essa experiência mas ela traz indicadores para a gente e aí compartilho da reflexão do João em relação a necessidade de condução e animação do processo definição diretriz e chamar os municípios para conversa mas não basta a decisão é do gestor e o assunto desenvolvimento fortalecimento do SISNAMA e do papel do poder local no SISNAMA tem que ser agenda se não for se não for não há dinheiro que resolva dinheiro dinheiro é meio e não é fim e aí a experiência que a gente traz do Fundo Nacional ela não é teórica é fática de cerca de 11 12 anos 100 milhões investidos e nós estamos hoje com prestações de contas com resultados pífios e dinheiro em conta convênio assinado estrutura do projeto do município que iria discutido proposto e não executado isso nos traz indicadores certo aumenta taxa ótimo só fechando arrecadação o Fundo Nacional arrecada em multas cerca de 30 40 milhões ano arrecadação receita é uma coisa disponibilidade orçamentária para execução é outra e aí é importante fazer essa discussão com os municípios para não acharem que vou ampliar a receita vou ter disponibilidade orçamentária para execução mas enfim fecho minha fala por aqui fico à disposição para as respostas e pontuando que a colega diretor do CISNAM está aí e seguramente poderá tocar com muito mais propriedade as ponderações prudentemente até feitas pelo doutor João Ricardo pergunto se tem mais alguém querendo se inscrever porque eu vou encerrar as inscrições então vamos lá tem uma pergunta que chegou primeiramente a minha mão eu acho que é da Joana se eu tiver feito Joana mesmo né sobre os impactos da mineração na saúde da população brasileira gostaria de destacar como o caso da cidade de Vitória no Espírito Santo que a sua qualidade A entre os mais poluídos do Brasil já chegou a ter a triste posição de primeiro lugar nesse nesse ranking evidenciando que os impactos da mineração precisam ser melhores administrados essa situação também indica que os órgãos ambientais foram pouco eficazes nas suas competências órgãos ambientais locais foram pouco eficazes nas suas competências e a necessidade de torná-los mais atuantes e dar respostas mais objetivas à população nessas atividades que envolvem a mineração é uma observação não tem uma pergunta e vamos fazer de duas em duas o seguinte eu passo a próxima pessoa pró descrição eu vou dar três minutos para cada cada questionamento depois volta a mesa já tem o primeiro primeiro questionamento vamos para o segundo o senhor Júlio Itacarambi secretário de meio ambiente de alto paraíso cidade muito bonita tive lá por sinal viu pode ficar à vontade boa tarde deputado membros da mesa demais presentes inicialmente agradecer a realização desse evento que quando eu tive notícia desse evento eu fiz questão de vir por representar um município que apesar de grande beleza e grande biodiversidade é um município pequeno de quase oito mil habitantes que representa a grande maioria dos municípios brasileiros hoje eu em alto paraíso estou ocupando a secretaria de meio ambiente que foi recém criada também sou vice-presidente do nosso conselho municipal de meio ambiente e presidente do nosso fundo municipal de meio ambiente dentro dessa situação fática eu coloco aqui um agradecimento especial a fala do João Ricardo que representa muito a situação de municípios pequenos como nós e também complementando a fala da Ana Beatriz nós em alto paraíso temos a política municipal aprovada por lei nós temos o sistema municipal de meio ambiente completamente operante nós temos o fundo nós temos o conselho atuante que é uma exceção também já considerando os municípios vizinhos da Chapada dos Riadeiros os municípios vizinhos de todo o nordeste goiano inclusive mas que isso não significa que nós tenhamos recursos para executar nossa política que assim como levantado pelo João Ricardo o meio ambiente é um bem essencial à vida e deve receber recursos diretos assim como a saúde recebe e nós não devemos viver a merced de repasses benevolentes através de editais através de alguma disposição orçamentária do município ou do estado para citar outro exemplo nós participamos esse ano de um edital do fundo de direitos difusos não fomos contemplados o edital previa justamente fortalecimento de sistemas municipais de meio ambiente mas perdemos porque é concorrência muito grande com outros municípios muito maiores o próprio edital aberto do fundo nacional de meio ambiente para regiões metropolitanas não para cidades pequenas como Alto Paraíso então nessa situação o que eu queria colocar realmente é até representando acho que talvez aqui não tenha hoje a presença de algum outro município pequeno que se contemple como a nossa realidade que tem a política completamente em vigor porém a gente não tem recursos aí quando eu tive conhecimento do seminário eu mobilizei toda a secretaria que sou eu o meu carro o meu computador o meu celular ou seja não temos não dispomos de nenhum corpo técnico a secretaria hoje é completamente em cima da minha pessoa então eu agradeço muito a manifestação da ANAMA no sentido de conseguir contemplar melhor recursos para os municípios para que possam sim executar sua política municipal de meio ambiente muito obrigado parabéns viu Júlio pela coragem de ocupar um cargo de secretário com tamanha responsabilidade com tão pouca estrutura vamos dar um aperto lá no prefeito né sei que a crise está grande vamos discutir a causa aqui que não é objetivo do evento mas vamos dar uma atenção mais lá principalmente porque lá é uma região rica em belezas naturais tive o prazer de conhecer já nesse ano não conhecia o município e fiquei encantado tanto com as belezas naturais mas também com a receptividade da população daquela cidade leve um abraço a população do município de Alto Paraíso com certeza é um local que eu retornarei lá para visitar alguém da mesa quiser fazer alguma consideração as duas perguntas iniciais as duas colocações iniciais e com relação a mineração bom com relação a questão colocada pela colega sobre mineração o que eu posso dizer é que eu concordo é que de fato nós precisamos ter o Brasil em boa medida até tem uma agenda considerando a sua riqueza litológica sua disponibilidade litológica que é extremamente rica mas precisamos talvez casar a estratégia de geração da economia minerária brasileira com uma avaliação da relação dela com as áreas de expansão urbana e principalmente com os riscos que essa atividade inevitavelmente tem que é a atividade minerária então só faço concordar agora em relação a ponderação trazida pelo secretário também para a ministra pela coragem e digo que a sua situação não é excepcional tirando talvez o estado de São Paulo e alguns estados brasileiros que tem um pouco mais de recurso mas a grande maioria dos municípios brasileiros tem exatamente essa característica ou seja uma estrutura absolutamente tímida em relação ao que seria a estrutura para operar a agenda ambiental ou a agenda para introduzir o assunto sustentabilidade na pauta do município e também dar um indicador do peso do assunto talvez na gestão e concordo com o deputado que tenhamos aí talvez que por meio da ANAMA enfim também provocar os gestores a dar mais espaço e criar estrutura e reforço aí que portanto essa estrutura além da criação dela e de ela demonstrar o status do assunto na estrutura administrativa cabe capacitação e estrutura estável né estrutura estável servidores além obviamente dos gestores um quadro né e e essa essa situação ela agora tem sido inclusive revisionada não tantos anos até pela união né o ministério do meio ambiente começou seus concursos a partir de 2006 antes não tínhamos quadro então a agenda ambiental brasileira que já galgou muito do ponto de vista da estrutura operacional ela ainda precisa alcançar estrutura robustez e os municípios você tem toda a razão e isso reflete na capacidade de execução da política pública da missão dada pelo CISNAMA do dinheiro que é repassado para o município reflete na capacidade de execução da política pública da missão dada pelo CISNAMA do dinheiro que é repassado para o município né então Então vamos agora dar sequência o Carlos Alexandre Silva já tinha até citado ele que é presidente do conselho municipal de meio ambiente de Campinas por favor três minutos no máximo para apertar o botãozinho isso não quando tiver vermelho isso pronto agora sim boa tarde parabenizar a NAMA e a comissão de meio ambiente pela iniciativa naturalmente e eu queria trazer principalmente para a doutora Beatriz e provocar o João Ricardo daí para que depois vocês possam dar uma sequência que da visão da sociedade civil organizada e eu estando num estado de São Paulo numa cidade grande como Campinas que tem uma estrutura o orçamento bom a CETESB não olha aí eu tenho que parabenizar o secretário porque o orçamento da Secretaria do Verde falando da cidade é ele é interessante porque ele soube utilizar as ferramentas justamente de fundos de uma estrutura do meio ambiente que está disponível mas que precisa ter entendimento para se alcançar para ter esse atendimento aproveitando então a citação do deputado nós precisamos de ter o que o que a NAMA vem propondo e que na verdade seria papel seria papel do estado da federação é papel da federação através do ministério do meio ambiente através do sistema nacional de meio ambiente nortear as estratégias de políticas públicas para se viabilizar então é interessante quando a doutora Beatriz traz a sua a sua noção em termos da estratégia que foi adotada pelo governo mas ela não é eficaz hoje nós temos por exemplo nos órgãos federativos IBAMA comar ANA e FAM não comprometimento deles com os cronogramas do licenciamento ambiental afetando não só os estados como o município e principalmente a área econômica porque se os empresários querem fazer um licenciamento e eles ficam presos porque não tramita no mesmo prazo dos municípios e do estado uma manifestação no licenciamento por parte de órgãos da federação trazendo todo o processo isso é muito ruim então assim quanto mais se transversalizar o processo isso é necessário e eu trago uma sugestão a sociedade civil ela quer a aplicação da legislação e a garantia da conservação da preservação e da qualidade ambiental que vai diretamente afetar a questão da saúde pública foi colocado a questão de saneamento na primeira fase do evento hoje então a proposta que nós trazemos enquanto sociedade civil é o ministério do meio ambiente poderia tratar esse segundo momento do governo com a proposta da criação de um comitê um comitê misto entre estados e municípios a ANAMA pode coordenar isso vocês serem o intermediário no processo primeiro pra buscar o alinhamento dessa cooperação e o ministério do meio ambiente direcionar as os termos de referências no sentido de investir o recurso do fundo para justamente você ter uma formação das equipes no município dar essa estrutura entendeu nos municípios por exemplo como os pequenos que foi trazido pela representante da mesa que faz a relatoria a Germana Pires ela trouxe um exemplo se eu tenho um município igual Campinas com um estado igual São Paulo que tem uma estrutura hoje já tem convênio inclusive no licenciamento ótimo então vai facilitar porque nós temos estrutura mas nos pequenos o ministério vai lá e desenvolve o trabalho de fomento e de treinamento das equipes de como o município deve proceder isso às vezes o prefeito não tem nem noção do que se trata então assim é responsabilidade sim do ministério do meio ambiente rever a estratégia da gestão para poder buscar soluções eu garanto que os números que vocês vão conseguir em termos de resultados conclusivos ambiental e levando em consideração o aspecto fundamental da agenda 21 que é você pensar globalmente e agir no local os resultados vão ser muito mais positivos principalmente para a população para o meio ambiente que são os primeiros e os que necessariamente precisam ser beneficiados obrigado próximo inscrito está o Ricardo Lima que é secretário de meio ambiente de Uberaba boa tarde a todos boa tarde boa tarde deputado Rodrigo que vem conduzindo os trabalhos aí de maneira brilhante boa tarde João nosso companheiro de luta aí principalmente nessa questão da taxa de controle de fiscalização ambiental que é fundamental boa tarde nosso xará Ricardo lá de Campinas que a gente está com uma parceria interessante Ana Beatriz boa tarde e nossa companheira Germana aí também da Nama bem primeiramente eu vou pedir um pouco mais de tempo porque a gente é lá de Minas Gerais e a gente tem que dar uma satisfação mínima que seja em relação ao acidente que ocorreu em Mariana eu embora seja secretário em Uberaba eu sou de Nova Lima e a gente passou por todo esse quadrilátero ferrífero a vida da gente inteirinha a gente conhecia muito de forma bem intensa aquela barragem lá de Mariana que era considerada uma das mais seguras a gente vem tentando buscar as informações técnicas e também montando uma força de trabalho e aí a gente convidou aqui o doutor Helder Naves que foi superintendente de meio ambiente em Minas Gerais que conhece que é geólogo que conhece profundamente aquela barragem e também o que pode ter ocorrido e a gente então vem buscando respostas técnicas que a gente deve fazer com que todos saibam ele está desenvolvendo uma tese que a gente compartilha da mesma direção que ele está indo por conta do conhecimento que a gente tem dessa barragem de Mariana a gente nunca esperava é a segunda barragem que rompe a primeira foi de Cataguases e que contaminou inclusive o estado do Rio de Janeiro a gente tem uma dificuldade muito grande em definir determinados tipos de impacto e se esse impacto vai ser que ultrapasse a competência de licenciamento do estado ou dos municípios e as vezes até como quando ela deve ser da união ou tripartite talvez se a gente tivesse um licenciamento tripartite esse licenciamento fosse um pouco melhor mas descartar a expertise de Minas Gerais que convive historicamente com as minerações realmente a gente não deve fazer talvez trazê-las para aqui para a união talvez ficasse melhor mesmo em Minas Gerais que historicamente vem convivendo nós temos mais de 700 barragens de rejeito no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais todas elas nos preocupam e mil e tantas barragens considerando as barragens para hidrelétricas para regularização enfim as outras barragens que a gente tem em uma região mineira muito escassa em relação a quantidade e qualidade das águas que é o Vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas então a gente vem trazendo essa satisfação aqui e que a gente se preocupa muito e entendemos que o governo de Minas está adotando todas as medidas necessárias já desmobilizou a empresa e já assumiu está avaliando o dano ambiental provavelmente esse dano para na barragem de Aimorés que ainda é no estado de Minas Gerais e bem enfim de todo jeito essa é a satisfação que a gente vem dar aqui bom então agora a gente vai usar os três minutos com as nossas perguntas primeiramente o seguinte Minas Gerais ela é diferente do restante do país licencia suas atividades através do conselho do COPAN ou dos conselhos municipais então não é a secretaria que faz o licenciamento ambiental então quando a gente discute a LC 140 a gente entende que deveria já estar nessa nessa lei complementar qual é o papel de cada um o que que é impacto local o que que é impacto regional e o que que é impacto que que vem a ser a nível nacional então não está isso muito claro então se deve ficar muito claro na nossa LC 140 então a gente tem uma proposta para isso bem nós temos uma dificuldade muito grande nós temos o nosso zoneamento ambiental nosso fundo funciona muito bem faz mas nós temos nós buscamos financiamento para o zoneamento ambiental de Uberaba revisão porque a gente tem ele e a gente não não tem orçamento a resposta que a gente obteve do ministério é que não tem orçamento para esse tipo de de ação que a gente pretende fazer em Uberaba que é o zoneamento ambiental tá então a gente deixa essa pergunta né já que nós temos que compartilhar e que isso tá na lista das ações ambientais por que que a gente não consegue orçamento bem João tá aqui o nosso ex-superintendente lá ele tá me devendo lá em Minas Gerais eles passam 2% da taxa pra nós através de CMS e que cai lá no no caixa único da prefeitura isso é a dificuldade da gente negociar com quem tem lá e mesmo assim não há briga danada aproveitando na época que o que o Helder era então a gente faz a gente fecha né bem e a outra pergunta é o seguinte como é interpretado pela mesa pra todos da mesa os consórcios municipais nós estamos montando um consórcio na nossa região que esse consórcio ele vai ter a equipe técnica de avaliação e cada município faz o licenciamento através do seu conselho da sua estrutura mas consorciadamente é feito a equipe técnica de avaliação dos impactos e dos relatórios que cada empreendimento é e ele é um consórcio público de com a participação de todas as prefeituras que compõem a Anvale isso está bastante adiantado qual é a posição e a visão de cada um dos senhores em relação a essa questão de se consorciar quando os municípios são pequenos né e que a associação regional desses municípios pode avançar nesse processo de descentralização do licenciamento ambiental essa é a minha pergunta agradeço Ricardo Lima ontem tive a oportunidade de me solidarizar com o povo de Minas e com o povo também pelo Espírito Santo toda vez que a gente fala em desastre e barragem também com muita tristeza a gente lembra de um acidente que aconteceu no Piauí em nossa terra não foi uma barragem de rejeito foi uma barragem de acúmulo de água na cidade de Cocal mas também atingiu a cidade de Buriti dos Lopes onde rompeu essa barragem chamada barragem de algodões e atingiu cerca de duas mil pessoas destruindo mais de mil casas então foi um desastre muito grande onde mais de vinte e seis pessoas foram confirmadas mortas alguns ainda desaparecidos até hoje existe esses questionamentos por parte da da pessoa da comunidade e os dados oficiais e infelizmente nenhum culpado ninguém foi considerado culpado a identização as famílias não não aconteceu até hoje e também fica aí o alerta para que a gente não repita esse mesmo descaso que está acontecendo até hoje na Piauí com os nossos irmãos mineiros fica aqui a minha solidariedade as duas tragédias só tem mais uma pessoa inscrita então vamos passar ela e depois a gente faz o arremate final e é a senhora Vanessa Lima secretária de meio ambiente de Duque de Caxias boa tarde só uma correção eu trabalho na secretaria de Duque de Caxias não sou secretária mas eu pus secretaria não desculpa só dando continuidade mesmo a fala do João Ricardo parabenizando parabenizando também o secretário de Alto Paraíso também com essa boa vontade essa garra de conseguir alguma coisa questionar mesmo como na verdade assim nós temos problemas de ter recursos para o meio ambiente pode ser fundo como a Ana Beatriz colocou tem problemas de municípios pequenos não conseguirem chegar a captação desse recurso é fato a taxa a TCFA também mesmo que os municípios como nós conversamos antes aqui mesmo que os municípios consigam sancionar sua lei ainda terão alguns outros problemas no passo a passo mas o que é questionado pelo que eu entendi da fala do João e ainda e continuo perguntando também como que vamos fazer isso a gente faz o passo a passo como vocês colocaram ali que vocês dão um apoio jurídico aos municípios posteriormente a isso como que a gente vai conseguir um sistema que integre e viabilize essa situação por exemplo São Bernardo instituiu a TCFA tem um sistema para organizar essa cobrança Duque de Caxias que é o município que eu estou aqui representando já sancionou está criando um sistema para isso mas aí nós estamos falando de dois municípios que são municípios polo industriais com uma uma grande possibilidade uma grande estrutura para se fazer isso então eu penso eu entendo que assim nós precisamos realmente é de que o 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 ministério nos dê possibilidades e viabilidade de fazer de ter essa estrutura e aí eu falo assim a Bahia por exemplo ela tem um 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 sistema estadual que está sendo disponibilizado para os municípios então você eles estão é um um estado que está criando possibilidades de discussão entre entre estado e município e aí eu pergunto qual que seria um programa para os municípios estarem chegando dessa forma do mesmo que a Bahia está instituindo com com os municípios com seus o estado da Bahia está instituindo com seus municípios ou ou mesmo o o ministério do meio ambiente instituir com os municípios dessa forma seria mais ou menos essa minha pergunta obrigada olha eu vou dar um minuto para cada porque eu tinha encerrado as inscrições já senão eu fico desmoralizado também tá bom então está aqui o secretário adjunto de de São Paulo que pediu Romildo Campello obrigado deputado boa tarde serei muito breve eu penso que a mesa devia entender nós estamos falando de três assuntos diferentes o fundo e a política de ter um fundo ela é importantíssima e fundamental na construção de várias políticas públicas mas ela não é o remédio para todas as doenças nem podemos querer curar todas as doenças com os fundos ou com o fundo mas ele é fundamental o trabalho do ministério está o exemplo de Campinas o TCFA é um outro remédio importantíssimo e que pode ajudar a muitos municípios com o perfil das atividades que estão enquadradas na legislação do TCFA não são todos mas muitos municípios estão enquadrados dessa forma mas eu penso que o que nós temos que talvez e aí eu gostaria de colocar a mesa é a necessidade entendo que essa é a fala que está abarcando tudo que o João Ricardo colocou é a necessidade de definirmos políticas públicas de financiamento do sistema de meio ambiente o fundo é fundamental mas nós temos que ter novas formas de financiamento o TCFA resolve algumas não todas e como que nós podemos articular e somar forças e definir o papel da união dos estados e dos municípios e ter os municípios como agente ativo e parceiro deste sistema entendendo as dificuldades e as peculiaridades de cada um como é o caso do secretário que colocou aqui do seu trabalho individual mas como que nós podemos articular e ter o ministério parceiro disso na construção desta política pública para o país para o Brasil passa a palavra ao Fábio secretário meio ambiente de Aparecida de Goiânia sim vou ser bem rápido é só uma pergunta é o que acontece com o fundo de meio ambiente o fundo por exemplo de saúde o fundo de educação o dinheiro que cai nesses fundos eles são praticamente destinados a serem gastos exatamente com programas ligados a educação a saúde enfim e o do meio ambiente não existe uma legislação uma resolução que determine que o dinheiro do fundo seja gasto apenas com o fundo deixando ao poder municipal ou estadual brechas para que se aprovem em leis onde o prefeito o governador ou seja vai lá e saqueie do meio ambiente um pouco desse dinheiro entendeu eu acho que nós poderíamos criar algum mecanismo de que se ingesse esse recurso para que em momentos de crise como está vivendo agora a culpa também não é nem do prefeito nem do governador nem ninguém a crise está aí eles olham para o fundo do meio ambiente é o único lugar que tem algum dinheiro e eles veem aquilo ali como a salvação então talvez uma das saídas para alguns municípios seria criar algum mecanismo para que esse dinheiro desse fundo não fosse usado para pagar funcionário para arrumar carro seja usado e empregado só no meio ambiente então vamos passar aqui a mesa se a relatora me permitir ficar para o final ela para fazer as considerações então Ana Beatriz agora eu vou ser muito rígido com o tempo caro do horário 16 horas teremos um novo painel então 5 minutos para a senhora ok bom eu concordo aqui com o colega que pontuou sobre principal um dos principais problemas postos que é na verdade a estruturação que o Ministério do Meio Ambiente sim tem um papel não exclusivo mas com certeza de protagonismo nessa agenda de se criar uma estratégia para financiar a política nacional do meio ambiente que seja eficiente com certeza e aí nós passamos e já respondendo um pouquinho a sua enfim ponderação lá pelo início da história hoje o Brasil tem um caixa para apoiar a implementação da política nacional do meio ambiente nas suas várias escalas inclusive para a escala municipal quando o fundo nacional foi criado em 89 era essa a expectativa criou-se o IBAMA e o fundo nacional inclusive o ministério do meio ambiente veio bem depois foram criados antes e a ideia era essa era ter uma estrutura mas foi criado um fundo sem fundos na verdade quando a gente fala em fundo e aí deputado eu faço essa provocação para a mesa e para essa casa absoluta necessidade de discutirmos a afetação de receita efetiva para o Brasil criar um caixa em outras palavras patrimônio financeiro como ocorre com a afetação da receita da saúde da educação ótimo para acontecer mesmo mas nós queremos que no meio ambiente ocorra o mesmo hoje como funciona nós arrecadamos bastante então os juízes por exemplo quando eles dão uma sentença que a empresa tem que recolher tantos milhões de reais ao fundo nacional do meio ambiente ao fundo nacional de defesa dos direitos difusos enfim a empresa tem que recolher ela vai até a última instância e uma hora ela tem que recolher e ela recolhe ela recolhe deputada tem um código orçamentário para isso resolve o problema dela só que o dinheiro não vem para os fundos porque nós não temos orçamento orçamento é autorização para gastar então quando termina o ano nós gastamos aquela autorização dada e todo o dinheiro que foi arrecadado que teoricamente viria para os fundos ele vai para o caixa único então uma das expectativas é criar criar patrimônio financeiro para os fundos públicos fundo público é um dos dos atores fundo público federal é um dos atores mas criar efetivamente patrimônio financeiro para os fundos para que se possa dar robustez para as várias modalidades de apoio e fundo público volto a dizer é um dos atores desta agenda o outro componente das ponderações tentando ser rápido e coisa que eu não consigo é a relação entre o licenciamento foi uma das questões colocadas e os três entes e aí já me leva a discussão da tripartite que sim é um esforço do Ministério do Meio Ambiente existe a perseguição da agenda da tripartite conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente já de longa data a perspectiva de fortalecer o município inclusive na participação da tripartite foi estabelecida pelo Ministério do Meio Ambiente já de longa data pelo programa de capacitação à distância pelo PNC que trata de várias dessas pautas numa estratégia à distância porque o país é continental não é possível por exemplo atender a demanda de ir para cada município para capacitá-lo mas sim tem uma estratégia de conversa à distância e algumas plataformas que eu acho que a Silmara lá da secretaria dela estão trabalhando para aperfeiçoar a agenda de comunicação com os municípios mas voltando ao licenciamento licenciamento não resolve planejamento e aí falando dos dois eventos que foram colocados quando você relaciona a localização do evento com os assentamentos humanos que estão ajusante dessas áreas com altíssimo risco e porque é inerente o risco são atividades de risco inerente que é alguma coisa errada a atividade é de alto risco como é que deixamos ter o assentamento humano ajusante dessas atividades não tem a ver necessariamente o licenciamento ele vai dizer que pode como pode mas quem disse que pode ali foi o planejamento planejamento disse não aqui tudo bem pode ser aqui aí vai o licenciamento vai dizer aqui desde que desde que desde que puxa ficou tanto desde que que foi caro o empreendimento então não vou colocar ali mas tem um papel do planejamento e aí é importante fazer a discussão da agenda de planejamento que cabe ao estado e a participação do município nessa estratégia e do governo federal do ministério do meio ambiente na sua na sua interlocução ou no poder que a princípio se tem e que deveria e que deve com certeza exercer tem algumas outras questões que eu fui tentando trabalhar ainda na questão do licenciamento papel de quem a quem estamos na pauta da discussão da 237 que vai estabelecendo o status de a quem cabe o que de qual é o status do licenciamento mas enfim e para terminar sobre as várias possibilidades de recursos dinheiro público é um deles mas tem diversas outras estratégias e lembra dinheiro é meio e pode ser meio se você não tiver as diretrizes pensadas ele pode ser um meio que não vai lhe ajudar a realizá-las estratégia de financiamento ela tem que vir atrelada a uma arquitetura de necessidades já identificadas e é imprescindível que para se chegar a identificar a vontade política do gestor as prefeituras não são acérfluas poder é local o prefeito pode decidir ou não quando ele decide ter uma secretaria com um servidor uma decisão uma decisão política e não cabe a união não cabe ao estado cabe ao município certo quando ele decide ter não ter estrutura permanente pode ser causado por uma série de outros fatores mas é uma decisão política e a agenda ambiental tem padecido por anos desse status na decisão política então eu devolvo a provocação isso não é a união que resolve não é o estado que resolve é o município que resolve onde ele vai pôr a agenda de sustentabilidade dele se vai estar sobre a mesa ou não vai estar em cima da mesa ou não ok finalizo e agradeço a participação desculpem são muitas questões e eu estou saindo daqui com várias inquietações com certeza compartilhando de algumas infelizmente não temos as soluções mas com certeza eu posso dizer já evoluímos muito muito mesmo já evoluímos bastante nós conseguimos implementar a agenda 21 em Uruará implementar em Campinas e tal ótimo eu sou de São Paulo também mas quando você implementa em Uruará quando você em Giluá aí você fala pô tá mudando tá mudando né então agradeço e continuo à disposição tá meu endereço no MMA ana.oliveira arroba mma.gov.br estou à disposição ok muito obrigada dando sequência Ricardo quer fazer alguma consideração olá oi rapidamente só pra fazer as considerações finais então acho que eu fui muito pouco demandado nas perguntas mas só reforçar o que já foi falado que um fundo municipal não vai resolver os problemas ambientais do município né ele tem que ser conjugado com uma série de outras formas de financiamento e a gente tenta usar o PROAMB lá como um alavancador de recursos né financiando estudos e projetos pra depois captar recursos em fontes em outras fontes pra dar conta dos serviços mais caros mesmo é isso estou à disposição no final da minha apresentação eu tinha meu endereço de e-mail telefone quem quiser entrar em contato estou à disposição muito obrigado passo a palavra ao João Ricardo é bem rápido algumas questões pontuais primeiro não se está em discussão mais a quem cabe o que na política ambiental brasileira a lei complementar 140 definiu que impacto local deve ser estabelecido pelos estados por intermédio dos conselhos de meio ambiente imagino que isso está pacificado entre nós pelo amor de Deus problemas os novos os velhos já estão superados entendo eu o Fábio fez uma pergunta sobre a vinculação de recursos em São Paulo nós estamos discutindo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente um convênio para repasse dos recursos da TCFA que o estado arrecada e que ele reconhece que devem ser entregues aos municípios o conceito que o estado de São Paulo está trabalhando no convênio é um convênio uma minuta de convênio que é um piloto de São Bernardo e de Campinas nessa minuta o governo do estado está repassando o recurso da TCFA sob convênio para o fundo de meio ambiente para aplicação em investimento em meio ambiente e não para custeio essa é a minuta do convênio e esse convênio não é de repasse na verdade é de distribuir o recurso que é de direito eu falo que não é de repasse porque a Vanessa olha feio porque não é repasse mesmo é dinheiro do município não tem que ser repassado é a distribuição do recurso arrecadado pelo estado que cabe ao município então acho que aí é uma construção política de caso a caso o Ricardo comentou da experiência de consórcios eu academicamente acho que nós temos que explorar a vocação dos consórcios públicos em fazer gestão ambiental depois que a gente colocar os municípios para começar a fazer também porque senão a gente começa a discutir consórcios e a gente nem organizou os municípios mas eu acho que é uma vocação importante que nós não podemos perder de vista nós tínhamos um colega na Anama que hoje é secretário de estado do Rio Grande do Norte o Maírton que relatava uma experiência do Rio Grande do Norte de uma experiência consorciada de alguns municípios da cidade dele como era o nome da cidade dele? Mossoró eles estavam se consorciando em torno de Mossoró municípios menores para que fizessem o licenciamento e o controle de forma conveniada de forma consorciada desculpe quero concordar com a fala da Vanessa o que a Anama está pautando aqui e veja nós não estamos dizendo que o fundo é ruim não é isso como o Romildo também falou o fundo é uma das ferramentas importantes para financiar assim como a TCFA é uma das ferramentas importantes o que nós estamos pautando o que nós estamos trazendo é a necessidade de uma política pública de Estado para discutir o funcionamento e o financiamento do Cisnama nós pegamos a TCFA como uma bandeira como uma marca de fantasia porque objetivamente a TCFA o dinheiro existe está disponível e poderia estar no caixa dos municípios mas nós sabemos que a TCFA não resolve os problemas mas ela é um bode na sala que é um bode bastante factível bastante viável então ela mobiliza e articula as pessoas em torno desse bode mas sabemos que a discussão não é TSFA e fundo ou TSFA versus fundo longe disso reconhecemos a importância do fundo reconhecemos que o fundo tem se aprimorado nos últimos anos mas o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte não venha o Ministério do Meio Ambiente dizer que financia a política ambiental brasileira por intermédio do fundo isso não é verdadeiro o fundo é uma ferramenta importante mas não financia o sistema o que a NAMA pede é discussão republicana pública sobre como é que funciona o SISNAMA e como é que ele se financia porque o SISNAMA tem 35 anos e a gente ouve o Júlio de Alto Goiás Alto Paraíso vir aqui dizer que a Secretaria do Meio Ambiente é ele o carro dele e o computador dele 35 anos tem esse sistema é uma vergonha a sociedade brasileira dizer que tem um sistema de meio ambiente que tem 35 anos e que ainda não sabe como se financia como é que organiza um ente importante desse sistema que é o município o SUS tem menos tempo do que isso é claro não estou comparando aqui a importância de um de outro eu estou dizendo que quando tem decisão política quando tem articulação o sistema anda a tarefa nossa da NAMA a tarefa dos deputados do parlamento a tarefa do Ministério do Meio Ambiente é sentar e se dedicar a colocar esse sistema em funcionamento é essa a nossa grande tarefa estratégica é isso que a NAMA tem pedido tem pleiteado ao Ministério do Meio Ambiente tem chamado a atenção do CONAMA e é isso que a NAMA vê com muita satisfação que o Congresso Nacional tenha abraçado essa causa nos abrigado no dia de hoje para que a gente pudesse trazer para o Congresso para sensibilizar o Congresso também da necessidade da gente fazer essa conversa e organizar colocar para funcionar o SISNAMA inclusive com financiamento era isso muito obrigado pela paciência nossa relatora passa a palavra a senhora de Armada Pires difícil falar depois porque ele já faz um já abraça tudo já faz o nosso papel excelente fala voltando então mais uma vez o fundo TCFA fontes de financiamento são estratégias para articulação da política ambiental precisamos ter a política pública de financiamento da gestão ambiental dos entes federativos federal estadual municipal a política ambiental ela tem ficado de um modo geral refém o recurso é sempre aquilo que sobra aquilo que você consegue arrecadar de um modo geral no âmbito federal também não vamos pensar que é diferente então o recurso que vem para a execução da política ambiental é isso daqui então quando a gente quando coloca é o papel do do gestor municipal é a vontade política do gestor municipal mas é a vontade política do governo federal também é a vontade política do estado também se o governo federal ao fazer repasse de recursos ou ao definir se o congresso ao definir na sua legislação que os recursos por exemplo de royalties são outras estratégias mais uma estratégia para a questão ambiental se o recurso do próprio CMS ecológico se ele é carimbado e volta para o meio ambiente né é uma decisão política é uma vontade política do governo federal do congresso do nosso legislativo dos nossos municípios num âmbito geral ficaremos reféns dos nossos da decisão política dos nossos prefeitos se a gente não abraçar a causa e definir a estruturação do CISNAMA e nós já entramos na outra mesa Suara sinto muito mas nós entramos no debate não tem como não entrar se não definimos isso nós não vamos conseguir estruturar de fato e ter recursos suficientes para a gente executar a política ambiental então é isso supõe-se que o município ele tem a capacidade institucional para receber o recurso do fundo nacional do meio ambiente por exemplo supõe-se que ele tem capacidade institucional para executar e aí quando você tem o resultado de que a maioria dos municípios não conseguiu região norte não conseguiu executar os convênios que foram repassados e agora tem que devolver recurso ou estão com problemas é resultado da falta de capacidade institucional os municípios não tem capacidade institucional para isso então precisa sim de uma decisão centralizada dos entes federativos para que a gente consiga de fato estruturar o CISNAMA e de fato ter o financiamento para a gestão ambiental e estruturação e estruturação da gestão ambiental dos municípios acho que finalizo isso aqui com as considerações aqui da mesa eu agradeço aqui a oportunidade de presidir esse painel de ter convivido um pouco e compartilhado um pouco da experiência de cada um de vocês acredito que foi um painel produtivo e nada mais havendo a tratar neste momento declaro encerrado esse painel tínhamos um intervalo de 10 minutos mas vamos a sequência logo em seguida ao nosso painel seguinte quero lembrar que nós estamos em sessão no momento então eu vou me dirigir já para o plenário porque estamos discutindo um projeto de lei hoje importante que é o da repatriação de recursos e é um projeto importante mas jamais deixaria de participar de um painel tão importante como este acredito que a tradição com destinação de recursos dos municípios também também isso e acredito que é preciso nós evaluirmos mais buscar buscarmos desburocratizar todo o serviço público não vou dizer que só os fundos ou só na questão de meio ambiente mas também ter todo o cuidado ter toda a responsabilidade com o meio ambiente porque essa questão de prioridade eu estava aqui perguntando não perguntei ainda para a Germana mas quanto de porcentagem tem gasto do orçamento do município com cada do município geral com a secretaria de meio ambiente o máximo que eu achei aqui foi de 2% lá na secretaria de São Bernardo eu acredito que a secretaria da minha cidade do município de Teresina que é a capital beira 1% um pouco mais um pouco menos talvez lá em Campinas menos de 1% então é preciso que a gente tenha prioridade e lógico que a saúde é uma prioridade mais urgente a educação mas o meio ambiente também nós precisamos encarar com muita responsabilidade o que queremos deixar para os nossos filhos nossos netos e é preciso que a gente estimule então muito obrigado pela participação de todos e um bom fim do dia para cada um de vocês e um bom Boa tarde a todos de imediato acho que vamos continuar com a mesa 2 é isso que eu entendi aí do encaminhamento então vamos lá estava previsto aqui a coordenação da mesa 2 pelo deputado Nilton Tato ocorre que o o presidente da comissão de meio ambiente nos avisou aqui que o deputado tinha comunicado o impedimento de estar aqui coordenando e nós então assumimos aqui a coordenação Ricardo e João vamos retomar aqui os trabalhos da mesa 2 então eu vou compor de imediato aqui chamando os participantes e debatedores primeiro a doutora Silmara Vieira da Silva diretora do departamento de cidadania e responsabilidade socioambiental da secretaria de articulação institucional e cidadania ambiental do ministério do meio ambiente que vai nos trazer os informes as informações sobre o programa de formação e apoio técnico obrigado doutora também chamar aqui a mesa o Mário Mantovani já está aqui na mesa ele não precisa nem ser chamado diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica para falar dos planos municipais de Mata Atlântica e no lugar da nossa colega Fernanda Fernanda não chegou né que ainda não está aqui entre nós eu vou fazer a apresentação em relação às demandas dos municípios na questão de apoio técnico e formação aproveitando para trazer os primeiros informes do censo nacional dos órgãos gestores municipais de meio ambiente que a NAMA está realizando já temos respostas aí de 134 municípios já é uma pequena amostra mas já é um bom início uma boa arrancada né em poucas semanas de censo então eu já vou trazer e boa parte das respostas nos trazem algumas dicas sobre as demandas na área de formação e apoio técnico do ponto de vista dos gestores municipais que responderam ao censo da NAMA então de imediato eu começaria passando a palavra e agradecendo publicamente a doutora Silmara Vieira da Silva e o Ministério do Meio Ambiente após a eleição da nossa nova diretoria da NAMA logo na sequência nós abrimos uma interlocução com o Ministério aliás o Ministério registre-se participou com vários técnicos do nosso 24º Encontro Nacional em Campinas e após o nosso encontro em junho se fez uma agenda no Ministério em que a NAMA levou a pauta de quatro pontos principais passamos uma tarde no Ministério voltamos a nos reunir especificamente sobre o assunto da formação o Ministério colaborou também na revisão do questionário do nosso censo que está em curso então eu aproveito a oportunidade aqui agradecendo o Ministério acho que estamos avançando nessa parte de formação e vamos ouvir a doutora Silmara sobre as novas notícias em relação ao programa de formação e apoio técnico obrigado obrigada Rogério pelo convite feito pela NAMA ao Ministério do Meio Ambiente para participarmos aqui dessa discussão e desse debate sempre tão importante e mais do que nunca oportuno um agradecimento também a toda a diretoria da NAMA que tem mantido contato e nos ajudado a organizar essa agenda que temos pela frente cumprimento aqui o Romildo secretário adjunto de São Paulo Mário Motovani ativista diretor da SOS Mata Atlântica e aos colegas e secretários interessados na área ambiental eu queria fazer um registro Rogério antes de começar porque eu não me lembro já participei de vários seminários várias discussões várias mesas eu não lembro de ter sido tão citada antes de ir para a mesa então assim espero que isso seja um bom sinal vamos tentar aproveitar essa citação sobre o CISNAMA sobre o nosso departamento sobre o ministério sobre a nossa condução para poder fazer aqui fortalecer os nossos laços e as nossas articulações para alcançar aquilo que foi debatido aqui na mesa anterior e não teria como começar a discutir o tema da mesa sem resgatar alguns pontos que são fundamentais até para se discutir o tema da mesa pontos que foram levantados aqui na mesa anterior muito especialmente pelo secretário João Ricardo destacando que é extremamente importante extremamente importante ouvir e saber que nós estamos alinhados com as questões que o secretário João Ricardo traz aqui e eu sei que não traz apenas do município que ele representa ele traz como uma fala da NAMA como o representante estadual da NAMA em São Paulo como integrante da força da NAMA para poder avançar nessa expectativa de fortalecimento do CISNAMA então a princípio assim dizer estamos alinhados estamos do mesmo lado queremos coisas semelhantes e claro cada um cumprindo o seu papel por outro lado me preocupa quando a mesa termina com um tom meio de é culpa de quem é culpa do município é a decisão política no município é a decisão política no estado é a decisão política no governo federal no ministério do meio ambiente por que me preocupa porque se por um lado o que o João o Ricardo traz aqui enfaticamente falado pelos demais da mesa do fortalecimento do CISNAMA do funcionamento do CISNAMA efetivamente como sistema quando a gente começa a discutir que é culpa do ente federado A ou do ente federado B a gente demonstra não estar olhando para esse cenário e enxergando o sistema porque em sistema a gente não foge da nossa responsabilidade transferindo a responsabilidade do outro a gente funciona em sistema então se a culpa é do conjunto do sistema se como o João Ricardo trouxe eu vou devolver João Ricardo as citações eu fui citada 14 vezes antes de vir para a mesa então vou tentar fazer um empate técnico aqui com você vou citá-lo 14 vezes então se como o João Ricardo trouxe é uma relação de equilíbrio do tripé município estado municípios estados e união de fato a gente tem que trabalhar para que esse tripé se mantenha equilibrado e ele está desalinhado assimétrico na capacidade de resposta porque do ponto de vista das obrigações a própria lei 140 já define a gente tem que normatizar alguns pontos aliás na política nacional de meio ambiente em 81 já se faz algo que é vanguarda para a época já trata de descentralização numa época de um governo central em questões que elas vão ser trazidas do ponto de vista legal para o Brasil na constituição de 88 e que ainda estão sendo aprendidas do ponto de vista das relações federativas então assim antes de entrar no assunto especificamente lembrar que sim nós estamos olhando para o mesmo cenário e com um desejo comum quando há toda essa reivindicação do fortalecimento do SISNAMA nós Ministério do Meio Ambiente com todas as dificuldades com as assimetrias internas como tem assimetrias internas na prefeitura de São Bernardo do Campo como tem assimetrias internas na prefeitura de Campinas como tem assimetrias internas nos estados da federação mas com todas as assimetrias assim na nossa competência como a colega Ana Beatriz colocou ela falou isso aí vai discutir com a Silmara que é a colega que cuida do SISNAMA então sim no nosso departamento há um olhar comum sim com essa expectativa de fortalecimento do SISNAMA entendendo o sistema como uma sinergia uma relação cooperativa entre os entes federados e não uma relação concorrencial e muito menos uma relação de distribuição de culpas se tem culpa é culpa do conjunto se tem responsabilidade responsabilidade do conjunto se nós vamos assim e nós vamos avançar e aí entrando no tema da mesa do apoio técnico aos órgãos gestores municipais de meio ambiente eu acrescentaria apoio técnico sim e apoio político também porque a despeito de na prefeitura de Valparaíso de Goiás o secretário ainda está aí de Valparaíso de Goiás se é uma decisão política do prefeito ter uma secretaria composta do secretário que usa o carro dele o telefone dele e vai na agenda dele para Brasília para acompanhar um seminário se não há o apoio político a discussão do órgão central João Ricardo destacou que é o Ministério do Meio Ambiente chamando as entidades nacionais dialogando e agindo em parceria com as entidades nacionais como a NAMA para dizer prefeitos a questão ambiental é uma questão que tem que vir para a centralidade da política pública para a centralidade da decisão seja no município do estado ou na união porque tudo que está por vir do ponto de vista econômico e social dependerá das condições ambientais para oferecer recursos naturais para a produção para a atividade econômica e para oferecer as condições deste meio ambiente para a vida da humanidade então sim entramos aqui no apoio técnico aos órgãos gestores municipais mas também no apoio político porque a gente tem que fazer essa convocação e essa evocação da questão da política pública ambiental como uma questão central isso aí tem que ser um mantra e a gente tem que trabalhar quase que no movimento catequese porque eu já fui secretária de estado já fui secretária municipal já fui diretora de companhia metropolitana atuei aqui no governo federal no ministério das cidades e mais recentemente no ministério do meio ambiente e eu assim falo com muita tranquilidade tem muito mais prefeitos e prefeitas que tem limitação de compreensão do papel e dos caminhos do que mal intencionados tem mal intencionados como tem em todo lugar aqui em outros lugares mas muito mais que não compreendem não enxergam e não conseguem identificar os caminhos para cumprir o seu papel então nesse sentido sim a assistência técnica sim o apoio político será fundamental e aí eu quero trabalhar aqui a minha fala chamando atenção a três questões fundamentais a primeira questão é que não haverá como fazermos um trabalho de assistência técnica de apoio técnico de apoio político trabalhando aqui da esplanada como se esse Brasil fosse um país pasteurizado como se todos os municípios fossem iguais nós temos quase 5.570 municípios dos quais menos de 6% tem mais de 1 milhão de habitantes mais de 80% estão abaixo de 100 mil habitantes municípios que estão ocupando a costa 8.500 km 8.700 km quase 600 municípios que são de região costeira outros quase 600 que estão em divisa com outros países municípios que estão no bioma do cerrado ou no bioma da mata atlântica ou no bioma que tem necessidades que tem demandas que tem realidades diferentes então um aspecto para a gente poder ser eficaz e estruturante na assistência e no apoio à gestão municipal seja do ponto de vista técnico ou político é daqui de Brasília daqui da esplanada começarmos a nos relacionar com este país entendendo a diversidade a diferença desses municípios do ponto de vista sim da capacidade administrativa institucional porque temos muito que não tem estrutura para poder funcionar ainda que o secretário seja o mais competente dos competentes da área ambiental isso sim e também as suas demandas municípios que estão vivendo o problema de um rompimento de barragem municípios que vivem a questão da seca municípios que vivem a questão da poluição do ar então nós precisamos trabalhar num primeiro ponto na identificação e na leitura dessa diversidade para estruturarmos programas permanentes de estado com visão republicana sim João Ricardo para cuidar disso da forma diversa que isso existe então essa é uma questão é uma questão o secretário Rogério presidente da ANAMA que nós precisamos fazer e que a iniciativa da ANAMA de fazer o censo dos municípios dará sustentação para as decisões fundamentadas sobre que municípios são esses qual é a capacidade onde que ele está o que que ele demanda então um aspecto para a gente trabalhar programas e trabalhar na visão sistêmica pensar no CISNAMA não como um artigo dentro da lei 6938 mas como de fato uma operação uma realização um acontecimento sistêmico passa por esse sistema entender e conhecer secretário a diversidade e a diferença dos seus componentes não são lá tem lá compõe o CISNAMA os entes municipais são 5.570 provavelmente 5.570 a realidade diferente que dentro delas tem lá seus distritos suas regiões seus bairros que ainda se multiplicariam por tantos milhões de diferenças dentro desse próprio território então um ponto fundamental eu vou falar de três para pensarmos num programa de assistência técnica para pensarmos num processo de fortalecimento o CISNAMA que responda a essa e esse fortalecimento técnico é a identificação Mário dessa diversidade você trabalha na Mata Atlântica e sabe que os municípios da Mata Atlântica tem diferença se a gente pega Petrópolis se a gente pega um município que é da região do Iene que estava aqui em Volta Redonda são completamente diferentes do ponto de vista da capacidade e da demanda então esse é um ponto fundamental o segundo ponto fundamental passa um pouco pelo que a Ana Beatriz falou que é trabalharmos a identificação das demandas isso requer colocar em prática os instrumentos da política nacional de meio ambiente parte deles fundamentais avaliação ambiental zoneamento ecológico e econômico o plano não está lá o plano de meio ambiente mas até para fazer isso para gerar demanda a gente tem que fornecer apoio técnico capacitação fortalecimento da capacidade de gestão do município mas esse é o segundo ponto para que a gente pense sistemicamente na assistência técnica no apoio técnico e gestão municipal primeiro dialogar com a diversidade então temos que identificar essa diversidade organizá-la em tipologias que não dá para fazer 5.570 programas vamos ter que organizar em tipologias segundo ter mecanismos de identificação das demandas e dentro da identificação das demandas a construção das prioridades não é nem aqui no governo federal nem no estado nem no município não é nem na temática de meio ambiente nem na de saúde nem de educação que tem dinheiro para tudo ao contrário temos dinheiro para fazer temos dinheiro para fazer algumas coisas então a gente tem que saber priorizar e priorizar com estratégia para poder aquela priorização ela ser indutora de melhorias de outras que ainda não aconteceram então esse é o segundo ponto a gente trabalhar identificando as demandas e construindo e pactuando as prioridades que é uma questão que requer sem dúvida uma assistência técnica para que os municípios consigam fazer isso e o terceiro ponto que na realidade ele vê o meio como um calço desses dois é estabelecer as estratégias de assistência técnica aos municípios identificando esses grupos tipológicos que passa pela capacitação a Ana citou aqui o programa nacional de capacitação para qualquer lugar que a gente vá tem alguém que fala poxa e o PNC foi tão maravilhoso foi tão bom e a tristeza é a conjugação do verbo no passado porque de fato ele foi e parou de ser mas nós estamos trabalhando na articulação com a NAMA para retomar e colocar ele de fato como um programa de permanência na relação com os municípios a orientação técnica jurídica muitos municípios a despeito de ter algum nível de estrutura técnica eventualmente se depara com uma situação que ele não tem assessoria jurídica no município capaz de resolver aquela questão naquela hora e assessoria jurídica ela não tem uma para a Secretaria de Meio Ambiente uma para a Secretaria de Saúde nós podemos e nós devemos e nós queremos que é o que fará muita diferença trabalhar com a NAMA com a Frente Nacional dos Municípios com a Confederação Nacional dos Municípios um banco de informações e um nível de assistência onde você já tem apareceres já tem a identificação de respostas técnicas para determinadas situações que elas se repetem ainda que com particularidade em alguns municípios até para subsidiar a área jurídica do município para ajudar a Secretaria a responder essas questões outra medida extremamente importante é a assistência técnica efetiva seja ela para capacitar ou ajudar a desenvolver projetos lembrando que o ponto que a Ana Beatriz colocou aqui é fundamental ele está no segundo ponto que eu levantei é identificar as demandas para identificar a demanda você tem que fazer uma leitura da realidade tem que definir quais são as suas prioridades daquela demanda para poder direcionar estrategicamente o atendimento não adianta a gente falar que vai fazer capacitação de licenciamento colocar um programa de capacitação para o licenciamento para o Brasil todo que o município lá de Itaperobá está precisando de uma capacitação de o que é meio ambiente como é que faz uma secretaria de meio ambiente ele ainda nem chegou a capacidade de responder a licenciamento então a gente tem que fazer esse diagnóstico organizar essa informação e definir as estratégias de assistência técnica passando pelo programa nacional de capacitação estruturante naquilo que é da construção da estrutura de gestão mas passando por questões temáticas tem município prioritariamente ao licenciamento hoje o outro é o gerenciamento costeiro o outro demanda já avançou nesses aspectos secretário precisa trabalhar mudanças climáticas ou precisa disso tudo junto então a gente tem que ter essa identificação das diversidades para poder ofertar para cada tipologia um conjunto de ações de suporte que atenda como roupa de alfaiate aquela tipologia comunicação e mobilização secretário Rogério quando a prefeitura de Campinas coloca a secretaria do verde na centralidade da administração pública e faz a relação das demais secretarias com a secretaria do verde a gente tem pelo menos duas evidências uma visão ampla e estratégica do prefeito e uma capacidade de resposta da equipe da secretaria porque se não tivesse confiança na resposta da secretaria ainda que o prefeito tivesse toda a vontade do mundo ele não conseguiria colocar e a gente sabe que nem em todos os lugares o prefeito ou o governador ou o presidente ou o presidente pode colocar quem ela quer ou quem ele quer ali a gente tem processos de colisão eventualmente você tem que assumir um secretário que não está tão ligado à área mas é uma felicidade na prefeitura de Campinas ter a secretaria na centralidade a gente precisa fazer um trabalho de ampla divulgação de experiências como essa e o que ela reflete no avanço do município trabalhar a comunicação é influenciar a decisão política se o prefeito Ana lá de Alto Paraíso Alto Paraíso de Alto Paraíso tomou a decisão política que não foi a mais feliz provavelmente assim talvez até contrariando expectativas ou visão pessoal mas conjunturalmente ele teve que tomar não estou dizendo que foi isso estou aqui supondo se ele tem se ele recebe uma campanha uma mobilização que envolve sem dúvida o ministério do meio ambiente como órgão central sim João do CISNAMA tem que assumir esse papel e a gente tem que tocar uma campanha que sensibilize as prefeituras que mostrem o papel estratégico e que experiências como as de Campinas possam ser demonstradas como possíveis e que influenciam positivamente a realidade do município então um trabalho de comunicação e uma gestão integrada na efetivação na realização dos instrumentos da política ambiental seja ela no campo da política nacional as especificidades estaduais e municipais então para trabalhar assistência técnica sim o ministério do meio ambiente tem que responder ao seu papel sim os governos do estado tem que responder ao seu papel sim os governos municipais tem que responder aos seus papéis sabendo que nós estamos numa relação ainda assimétrica os municípios em maioria não tem capacidade de por si ser o gatilho ser o motor de ignição então há sim de ter uma cooperação e uma indução do ponto de vista do ente federal e dos entes estaduais e só fazendo um pequeno ajuste não vou alcançar as 14 citações mas a última ao João quando ele fala o ministério do meio ambiente ele tem que influenciar ele tem que seduzir o estado para o estado poder conversar com os municípios numa relação mais igualitária mais horizontal eu acho que cabe ao ministério do meio ambiente mediar a Ana citou aqui a Ana Beatriz citou aqui as tripartites infelizmente a nossa última reunião efetiva foi em 2009 mas são desenhos de governança muito competentes que a gente precisa retomar então a gente precisa sim ir para a mesa fazer mediação ainda precisamos ainda precisamos mas chegará João quase alcançando chegará o tempo e eu espero estar na gestão pública para haver isso em que essa simetria terá diminuído o suficiente para aí sim falar o problema de alto paraíso é um problema pessoal do prefeito porque por enquanto o problema de alto paraíso e possivelmente de mais de 3 mil municípios nesse Brasil é um problema de sistema que existe na lei que existe no papel e tem todo o potencial para existir de fato enquanto o conselho da cidade briga e se estapeia faz uma conferência nacional para criar o sistema nacional de desenvolvimento urbano como uma solução para melhorar a qualidade de vida nas cidades nós do meio ambiente como o João disse temos um sistema criado por lei desde 81 então que façamos as nossas partes sem movimento de concorrência e sem movimento de jogar batata quente para o outro temos que cumprir o nosso papel e esse sistema só funcionará se cumprimos esse papel de forma cooperada colaborativa respeitosa identificando inclusive as dificuldades que um ou que outro ente tem naquele momento naquela conjuntura de cumprir o seu papel na totalidade essa sensibilidade a de ter e aí encerro aqui lembrando que eu não estou aqui trazendo nenhum projeto de assistência técnica a gente tem lá a cooperação no Brasil-Alemanha com recurso para os planos da Mata Atlântica a gente tem dentro do fundo editais ou a busca dos municípios para a captação de recursos no fundo para projetos específicos então a gente tem algumas experiências muito interessantes e exitosas mas entendo que nós estamos falando aqui de uma proposta sistêmica de uma implementação de política pública de uma relação republicana interfederativa colaborativa e complementar então eu reforço que essas três questões identificar a diversidade e organizar tipologicamente os municípios conseguir fazer a leitura das demandas de cada município ou de cada conjunto tipológico de municípios e construir as estratégias para poder responder utilizando aí o que temos e avançando para o que queremos ter utilizando o Fundo Nacional de Meio Ambiente de forma articulada com o SISNAMA mas com o sistema mesmo não como atender o município A, B e C utilizando sim a TCFA para poder fortalecer a capacidade de investimento dos municípios mas com base em planos com base em estratégias utilizando sim seja o crédito carbono seja a taxa de licenciamento mas isso tudo num pensamento sistêmico e finalizo para dizer que estamos trabalhando com esse objetivo é importante que a NAMA manifeste esta demanda recorrentemente para a sensibilização dos pontos que ainda não estão sensibilizados sobre a importância e a estratégia de se ter um SISNAMA efetivo em curso e amanhã como já confirmado pela NAMA nós temos uma oficina na semana na outra semana ou outra duas oficinas onde nós trabalharemos com a NAMA com a Frente com a Confederação com o IBAMA com o ICBMIL com a ANA com parceiros das unidades de conservação com outros representantes de secretarias vinculadas do Ministério com a oficina para discutir como que a gente fará o sistema nacional de meio ambiente funcionar como sistema nacional de meio ambiente neste contexto contexto político contexto econômico contexto institucional onde a gente tem um desafio para poder vencer em relação a sensibilização e envolvimento da sociedade em projetos que vão ainda carreados pela ação governamental então nós estamos em operação é suficiente? com certeza não secretário com certeza não Rogério com certeza não Mário não é suficiente mas ele já induz a outras etapas que poderão ser suficientes então no Ministério do Meio Ambiente na Secretaria de Estipulação Institucional no Departamento de Cidadania e Responsabilidade Social esse ISNAMA vocês tem parceiros engajados com a mesma busca se não com a mesma obsessão que a gente possa aproveitar esse momento repito porque as assimetrias não são só entre os entes federados elas se dão também dentro das instituições obrigado agradeço agradeço mais uma vez doutora Silmara Vieira da Silva diretora do Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental do Ministério do Meio Ambiente e passo imediatamente a minha breve fala substituindo aqui a Fernanda de Cássia Santos que é a secretária do Meio Ambiente e Economia Solidária de Luiz Eduardo Magalhães que na programação nossa falia a fala sobre as demandas dos municípios em relação a questão de apoio técnico e formação e eu vou aproveitar para falar um pouco então das demandas de como isso está sendo tratado e também já os primeiros resultados do nosso censo da NAMA com as respostas de 134 municípios eu peço antes disso eu pedir que o pessoal deixe no ponto ali o nosso site primeiro em que está se abordando o censo dos órgãos municipais de meio ambiente dos órgãos gestores municipais de meio ambiente se puder projetar o site na tela melhor se não a gente vai direto para a apresentação se vocês conseguirem mostrar eu gostaria de fazer algumas considerações primeiro eu queria antes disso enquanto se acerta a parte técnica registrar a justificativa do presidente da frente nacional de prefeitos prefeito Marcio Lacerda que havia feito a parceria também com a gente estaria presente aqui hoje e que em função de mudança de agenda e de viagem internacional que ele não tinha como interferir naquela agenda que mudou e acabou coincidindo com a gente prefeito Márcio Lacerda que tem que eu quero fazer aqui publicamente um reconhecimento no começo da atual gestão da frente nacional de prefeitos chamou a todos os presidentes de associações e de entidades municipalistas e fez uma tarde aqui em Brasília em que cada um de nós os secretários de saúde secretários de finanças secretários de meio ambiente tivemos 15 minutos cada uma das nossas associações para falar da sua agenda para que os prefeitos pudessem entender as diversas políticas setoriais quais que eram as agendas que os secretários estavam discutindo assim fez educação saúde finanças e nós também da ANAMA fomos convidados e fizemos a exposição da nossa pauta para a frente nacional de prefeitos que a gente agradece bastante porque isso facilitou encurtou o tempo e favoreceu uma boa atuação da atual gestão da frente daqui a pouco saindo daqui a gente estará também participando de uma reunião com o pessoal da frente alinhando as nossas agendas acho que a gente não conseguiu jogar ali do censo então eu vou dizer para vocês que no nosso site www.anama.org.br tem os banners que estão ali sendo substituídos automaticamente na parte superior do site se clica ali o censo dos órgãos municipais de meio ambiente o prazo está prorrogado para 22 de março de 2016 a gente lançou efetivamente o instrumento eletrônico leva-se aí 10, 15 minutos para uma secretaria municipal um técnico da secretaria enfim com a participação ali de cada município informar a sua realidade e a partir do momento em que se clica lá submete o relatório já vai direto para o nosso banco de dados automaticamente vai alterando em tempo real as nossas estatísticas então o que eu vou apresentar para vocês aqui que na verdade podem isso aí é o espelho a propaganda do censo no site da Nama se vocês puderem passar um pouquinho para baixo vocês vão verem aí então a explicação sobre o censo a explicação sobre o questionário do censo as vantagens do município realizar o censo o que que inclusive a gente vai certificar os municípios que colaborarem nesse processo com uma contribuição importante para a gestão ambiental no Brasil e também estamos mandando materiais de um manual que a gente fez para o licenciamento ambiental de obras públicas no âmbito municipal estamos mandando esses arquivos diretamente para a secretaria por e-mail aquelas que responderem o censo a gente está procurando fazer algum reconhecimento e reformatamos o prazo então porque a gente a meta nossa lógico que todo o censo pretende gostaria de ter todos os municípios brasileiros informando mas o que a gente quer pelo menos que a gente tenha uma parte significativa deles a meta até agora chegar nesse encontro é que a gente passasse de 100 chegamos a 134 e a meta para 22 de março são 500 municípios informando é ambiciosa nós estamos com dois estagiários da secretaria do verde trabalhando orientados a fazer abordagem ligando estamos a todo momento procurando os facebook das secretarias e das prefeituras e postando a informação do censo direto nos facebook para poder gerar a participação ampliada dos municípios que eu acho que está indo em um bom andamento está tendo um bom andamento então vou apresentar agora no outro arquivo essas são as informações disponíveis que vocês podem depois ler no site vou aproveitar aqui rapidamente o que a gente já tem de resultados então pode passar o próximo aqui a distribuição porque são 132 cidades mas 124 concluíram o questionário então existem algumas cidades que poucas que abriram o questionário para a resposta mas que ainda não concluíram e quando ela não concluiu não entra na nossa base de dados à medida que um município conclui ele já muda os nossos gráficos eles estão todos com fórmulas na nossa planilha eletrônica para processar automaticamente as respostas então essa é a distribuição geográfica que vocês percebem aí por região por estado de quantos municípios responderam então começa lá no Rio Grande e vai por São Paulo enfim uma concentração maior aí de sul e sudeste mas com surpresas de estados ali no norte que a gente tem já uma resposta significativa também isso mostra a mobilização da ANAMA estadual em cima disso porque é o que aconteceu de fato próxima o que que a gente observa dos que responderam então a gente tem a distribuição por tamanho de município a gente observa por exemplo que cidades com mais de um milhão de habitantes foram cinco respostas e a gente observa o que acontece inclusive a participação dos pequenos municípios é lógico que eles tinham que ser a maioria das respostas porque eles são a maioria dos municípios brasileiros estamos aqui com o secretário de Curitiba nosso diretor de relações internacionais acabou ele obrigado pela presença e grande Renato e aí então próximo a questão de habitantes então as primeiras respostas sem entrar no detalhe de todas as alternativas mas 88,9% possuem órgão ambiental instituído por lei e em funcionamento 53,5% essa estrutura ambiental está compartilhada com outras secretarias seja uma secretaria de meio ambiente e turismo secretaria de meio ambiente e planejamento entre outras combinações agricultura e meio ambiente dependendo do município próximo licenciamento ambiental 39,4% possuem alguma ação de licenciar atividades atualmente dos que responderam 66,1% realizam algum tipo de fiscalização já pelo próprio órgão ambiental aí depois tem o detalhamento do que seria isso a gente pergunta quantos fiscais a gente pergunta quantos técnicos envolvidos tudo isso vai estar no questionário eu só trouxe alguns algumas coisas para despertar curiosidade depois do nosso próximo balanço que vai ser em março a próxima os principais entraves e dificuldades da estrutura ambiental também nos traz luz aí sobre a questão das demandas né eu não sei se vocês estão conseguindo ler aí eu estou com dificuldade aqui imagino que vocês também mas enfim tem algumas dicas ali por exemplo a gente tem a questão a questão de recurso financeiro então as pessoas os órgãos apontam como quando você pergunta sobre as principais entraves de dificuldade insuficiência de recurso do próprio discussão da mesa anterior de financiamento dos órgãos gestores insuficiência suficiência de técnicos recursos humanos isso o que se o que se une também a outro item que é a questão técnica de formação e capacitação técnica entraves burocráticos também aparecem aí entraves dificuldades de fazer as coisas aquela história né entre você ter o orçamento e recurso também conseguir aplicá-lo e vencer todas aquelas etapas que o Ricardo Caseta mostrou aqui aqueles aquelas setinhas tickets né verdes pra você ali significa que você venceu a corrida de obstáculo de toda a burocracia necessária entre você ter o recurso e aplicar naquilo que você deseja aplicar que nem todos os órgãos às vezes conseguem percorrer esse caminho desde o termo de referência até os processos as fases de um processo solicitatório e tudo mais conseguir acompanhar isso conseguir ter gestores técnicos que entendam disso também que consigam ir para além das questões puramente técnicas né também administrativas e em termos de orçamentares né enfim apoio no âmbito municipal apoio político a própria secretaria quer dizer um terço aqui eu estou com dificuldade de ler a distância aqui mas eu acho que eu até tenho aqui fica mais fácil a versão impressa aqui para poder falar para vocês ou pelo menos tinha né não sei se eu fui traído aqui enfim tem isso aí melhorou bem então ali vamos de novo entraves burocráticos de outras esferas de governo falta de apoio institucional no âmbito municipal dificuldade de se aplicar a legislação atual né insuficiência da participação social dificuldade de articulação com outras pastas municipais né aquela visão de da questão ainda do meio ambiente como política setorial que a doutora Silmara trouxe aqui a necessidade isso envolve um trabalho realmente político né de que os gestores que os prefeitos municipais possam entender que a questão ambiental não se equivale a outras políticas setoriais sem criticar nenhuma política mas é muito diferente uma política de uma secretaria de esporte de uma secretaria às vezes que tem uma uma situação mais setorial que fica mais presa ao seu ao seu setor do que a transversalidade que tem que ter de uma política ambiental para que possa plantar sementes de sustentabilidade no planejamento ambiental da cidade e nas demais políticas setoriais né então quando é em Campinas a gente conseguiu por exemplo que a secretaria do verde meio ambiente e desenvolvimento sustentável junto com o gabinete do prefeito coordenasse a elaboração do PPA e que a elaboração do PPA fosse com base nas diretrizes nas 12 eixos do programa cidades sustentáveis isso muda faz toda a diferença isso faz toda a diferença quando a secretaria do verde está empoderada para receber e acompanhar os dados de indicadores de sustentabilidade das mais diversas pastas algumas delas poderosas em termos financeiros por força da legislação como é uma educação é uma secretaria de infraestrutura então isso faz realmente bastante diferença isso apareceu não trouxe todos os elementos aqui eu pesquei algumas coisas que eu achei interessante mas obviamente que o resultado disso conforme vai aumentar o nosso número amostral vai ficar bem mais consistente próximo acho que essa é a última esse é só um aperitivo das demandas e da resposta do censo eu não queria aqui nessa mesa agora eu vou para finalizar minha fala deixar registrado tem mais aqui capacitação capacitação 83,9% das equipes necessitam de capacitação técnica sobre gestão ambiental 83% dos municípios reportam isso e as áreas prioritárias que os municípios apontaram para a capacitação estão ali colocadas licenciamento ambiental para 86% recursos hídricos para 62,9% gestão de resíduos para 77,4% cadastro ambiental rural 25% unidades de conservação o que os municípios podem fazer em relação às suas unidades de conservação ou até mesmo a implementação das mesmas em âmbito local isso é uma preocupação para 28% dos que responderam até agora eu não sei se tem mais algum slide eu acho que esse é o último né é o último então eu acho que com isso a gente consegue um pouco trazer o lado da visão da demanda né nós temos conversado com o ministério o ministério nós tivemos oportunidade já de remeter ao ministério algumas contribuições de conteúdos a serem acrescidos na retomada do programa de formação né uma coisa fundamental municípios não tem recurso a maioria dos municípios são pequenos municípios para mandar os seus gestores para serem capacitados por mais próximo que a gente faça esses cursos ou essas interações precisamos fazer isso online à distância precisamos usar tecnologia para mais do que fazer cursos à distância nós precisamos ter téc pensar em ter técnicos à distância e à disposição para esclarecer as dúvidas dos municípios caso a caso precisamos conseguir estabelecer uma forma de interagir com esses gestores e esses municípios em diferentes estágios de evolução do seu órgão municipal para estender a mão naquela demanda específica em que o município precisa de informação se um município tal lá no interior do Paraná precisa de informação porque não sabe como fazer gestão ou implementar as suas unidades de conservação nós precisamos ter olha tal dia em tal momento vai ter um especialista em unidades de conservação que vai vir aqui para esclarecer a dúvida de quem quiser interagir nós vivemos numa sociedade da informação os nossos filhos e netos acordam de manhã e antes de tomar o café da manhã eles ligam eles entram nas redes sociais eu também faço isso e o Mário me manda uma mensagem aqui antes de tomar café da manhã para eu saber o que eu já estou fazendo não precisa fazer isso mas o que eu estou dizendo nós gestores públicos e aí vale não estou fazendo nenhuma crítica na perspectiva do programa do ministério mas a ANAMA também pretende fazer isso nosso site novo nós colocamos uma tv web o Mário vai falar daqui a pouco dessa experiência da SOS Mata Atlântica de interagir e de orientar sobre planos municipais de Mata Atlântica nós precisaremos dar esse passo que é o passo de comunicação em tempo real nós precisamos ter ah, mas é demais não pode ficar um técnico parado tudo bem que ele não possa ficar o tempo todo interagindo e carregando no colo o técnico municipal que está lá às vezes com uma dúvida que não consegue fazer avançar uma determinada agenda da política prevista na legislação mas que haja momentos em que isso seja possível que existam determinados técnicos que estão disponibilizados duas, duas horas três horas periodicamente que olha todo mundo vai saber que naquele momento quem quer trabalhar em relação a plano municipal da Mata Atlântica está lá como fez a SOS alguém explicando como que faz ou quem quiser saber mais sobre a logística reversa tem lá naquelas duas horas alguém que está interagindo com os municípios explicando qual que é o papel dos municípios porque tem uma questão na logística reversa só para puxar esse exemplo que existem acordos setoriais vai se avançar muito no diálogo com todos os com os setores da indústria mas precisa entrar o diálogo no município precisa entrar nesse diálogo também porque tem parte dos custos levados ligados a essa logística que estão sendo suportados no atual momento pelos municípios ou não os municípios a hora que tem que destinar lá funcionários para empilhar os seus pneus ou destinar uma área coberta para colocar os pneus lá espera de que a empresa realmente os fabricantes venham retirar esses pneus quer dizer existem contas aí existem sistemas de compensação a ser feitos aí existem boletos a serem enviados exagerei aqui mas enfim existem contas a serem apresentadas e que às vezes elas estão também sendo onerando os orçamentos municipais então nesses acordos setoriais o município também precisa ser ouvido então tem uma série de desafios eu acho que a gente tem que quebrar um pouco o paradigma nisso as pessoas não conseguem mais financiar suas representações ou mandar secretários para Brasília periodicamente a custos elevadíssimos de hospedagem de translado nós precisamos estabelecer uma rede de comunicação que nos permita interagir em horários combinados com especialistas que possam ajudar a esclarecer os municípios principalmente quem tem um só só o secretário fica difícil mas quem tem o secretário e vários técnicos ou alguns técnicos né Campinas tinha até o início dessa gestão para fechar minha fala 42 técnicos de carreira agora nós estamos fechando com 120 que o prefeito definiu que isso era prioridade máxima e que a gestão que a questão ambiental tinha que estar no centro das decisões sobre pena da gente não conseguir cidade sustentável nenhuma então quer dizer para além disso né eu não estou falando em causa própria porque Campinas não está precisando de uma formação específica ou coisas muito mais avançadas mas existem municípios que tem 6, 7, 10 técnicos que são suficientes até para fazer uma gestão num pequeno município dependendo das responsabilidades do grau de complexidade dos assuntos que ele trata mas que precisa sim de um trabalho à distância de apoio constante de orientação e isso não custa muito é a questão da gente mudar o paradigma de cursos e de fazer as pessoas irem que elas não têm mais disponibilidade nem de tempo nem orçamentária para poder estar interagindo em busca de informação ou de formação falei demais vou passar aqui de imediato para o Mário Mantovani fazer suas considerações aqui na mesa para depois o Romildo trabalhar como nosso relator Mário 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 Mantovani 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 Mário Mantovani